legal. Iago, a palavra está contigo, meu querido. Vamos lá. Bom dia, galera. Hoje quem vai falar é o Eric Muzá. Ele tem formação em ciência da computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Atua como analista tributário na Receita Federal e atualmente é auditor federal de controle externo no Tribunal de Contos da União. É especializado em análise de dados para melhorar resultados. Trabalho como cientista de dados no Centro de Pesquisa e Inovação do TCU. E eu espero que todos tenham uma boa palestra e agora eu vou passar a palavra para ele. Obrigado, Iago. Então, estão vendo a minha apresentação certinho? Sim. Perfeito, obrigado. Então, se vocês estão aqui, vocês já sabem que o tema de IA é relevante, mas ainda assim vamos fazer um apanhado do assunto. Então, aqui eu pego uma frase do Stephen Hawking. Sucesso na criação de IA efetiva poderá ser o maior evento na história da nossa civilização ou pior. Simplesmente não sabemos. Aí que eu estou trazendo um argumento de autoridade para meio que atrair a atenção de vocês de que o assunto realmente é importante. Não é algo, a nova onda tecnológica, não é simplesmente, puxa, 5G nas telecomunicações. É importante? Sem dúvida. Mas não é algo existencial. Não é algo que tem o potencial de modificar radicalmente as relações de poder, as relações sociais, a forma de produção na economia, a distribuição de poder geoestratégico no planeta. Tudo isso, a meu ver, é possível que venha a ocorrer por meio da IA. Ou seja, é algo tremendamente importante e vamos tentar convencer vocês disso e logo tentar trazê-los para essa área. Então, o objetivo da apresentação é trazer as bases para a compreensão da IA moderna, especialmente Deep Learning, Machine Learning e Deep Learning, por meio da descrição de vários exemplos de aplicação. E aí a gente acredita que nessa sequência de exemplos, vocês vão se dar conta daquilo que é possível e das condições necessárias para que um projeto de IA seja bem sucedido. Porque, assim, IA é mágico, permite fazer coisas extraordinárias, mas nem tudo que você gostaria de fazer por meio de IA vai funcionar. Tem uma série de limitações, de restrições. E é importante, então, você calibrar a sua intuição do que é possível realizar por meio de inteligência artificial. E aí a finalidade, o que a gente espera que chegue ao final dessa apresentação é que suscitem vocês o desejo de estudar mais o assunto, participar de cursos, desenvolver projetos. E, do ponto de vista de negócio, é tentar conciliar elementos de IA dentro de aplicações, de desenvolvimento de negócios e aplicações em geral. E vocês vão ver que é difícil imaginar uma área em que você não conseguiria inserir IA. Mas, às vezes, pode ser contraintuitivo ver qual elemento de IA ajudaria a melhorar a funcionalidade de algum negócio, alguma aplicação que vocês estão imaginando. Então, primeiro, por que vamos falar de IA e não vamos falar, por exemplo, como falei agora, de 5G? Então, IA tem um elemento de relevância econômica que é tremendo e em rápida aceleração. Primeiro que as aplicações de IA já estão bastante presentes. Você vai vê-la, por exemplo, em navegação, em aplicativos como o Waze, em tradução, como o Google Translator, em diálogo com os seres humanos por meio de assistentes pessoais, Siri, Alexa, recomendação de produtos, Netflix, Amazon, reconhecimento facial em geral. Ou seja, boa parte dos programas mais modernos que vocês utilizam hoje, em algum aspecto deles, a gente deve estar utilizando IA. E aí eu quero mostrar qual é a característica desse aspecto e por que eles usam IA e não programação clássica. A inteligência artificial nos últimos anos, e sobretudo, sei lá, nos últimos 4, 5 anos, e eu tenho a impressão mais ainda nesses últimos 6 meses, 1 ano, em uma área específica de NLP, está tendo um desenvolvimento extremamente intenso de novas aplicações, qualidade maior dessas aplicações, dos resultados gerados, amplitude do escopo de aplicação. Isso resulta de várias forças que vamos desenvolver, mas um dos elementos de termômetro que você pode utilizar para medir essa progressão rápida da área são os investimentos nessa área. Aí você tem diversos relatórios de diversas consultoras, como o McKinsey, uns 3 ou 4 que eu li, às vezes eu esqueço as siglas, mas em geral eles estão vendo um percentual de 38% de crescimento ao ano. Não sei o quão intuitivo isso para vocês, mas é um crescimento muito rápido. E imagina-se que esse percentual de crescimento vai manter-se até pelo menos 2022, e a minha percepção, com outras coisas que eu leio, é que isso provavelmente vai continuar acelerando. E, finalmente, tem a imensa diversidade de áreas de aplicação de ar. Vai de varejo, saúde, finanças, indústria, agricultura, logística, pesquisa, governo. Enfim, acho que vai afetar praticamente todas as áreas humanas. E aqui, falando rapidamente de mim, o Iago já me apresentou. Eu trabalho no TCU, especificamente na área de pesquisa e inovação, análise de dados. Faço capacitação de auditores na área de Deep Learning. Lecionei em diversos cursos. Participei do Deep Learning Summer School, onde tive acesso a alguns dos papas da IA. Inclusive, com aula diretamente com o Yoshua Bengio. E alguns dos papos também de Reinforcement Learning. Sou um dos membros fundadores do grupo de estudo de Deep Learning de Brasília. E, assim, o meu propósito, boa parte daquilo que eu faço, inclusive, agora com essa apresentação, é meio que tentar alavancar o uso de utilizar Machine Learning para alavancar o desenvolvimento do Brasil. Acho que muitas coisas estão sendo feitas lá fora, e está um certo descompasso em relação ao que nós fazemos aqui internamente. Eu acho que isso gera uma série de riscos para o nosso futuro enquanto brasileiros, o desenvolvimento da nossa economia, o desenvolvimento da nossa, inclusive, soberania e autonomia em relação a outros poderes e outros interesses. Então, aqui tem fotos que foram tiradas de aulas do grupo de estudo. Essa aqui era no sábado de manhã. E 90%, não, os 80% dos participantes nessa foto são servidores públicos. Ou seja, os cursos de Machine Learning podem ser tão atrativos que tiram o servidor público da sua casa no sábado de manhã para aprender de forma meio que livre, sem recompensas diretas, Machine Learning. E isso tudo era feito de forma voluntária pelas pessoas envolvidas, porque a gente percebe que isso é extremamente importante. Em cursos posteriores, chegamos a ter que trazer o curso para o auditório do ISC, porque trabalhávamos com mais de 120 participantes e não cabia nas maiores salas de aula. Então, esse grupo de estudo é organizado por voluntários, ele é gratuito, aberto a todos. Ou seja, qualquer um pode participar. Somos voltados, sobretudo, à capacitação, desenvolvimento de cursos, reaproveitamento de cursos já existentes, os principais sendo lá do Fast.ai. Já tivemos mais de 70 encontros presenciais em dois anos de existência, mais de 120 participantes em uma mesma aula, temos 1.800 inscritos no Meetup, 1.200 inscritos no Telegram. Já formamos com concluintes certificados, 314 pessoas em diversos cursos. E tem curso agora ainda em andamento de Machine Learning em projetos, e devemos oferecer outras turmas relacionadas a isso. Tivemos membros, tivemos participação em hackathons, seminários, International Fellowships e diversos projetos. É algo grande, algo que suscita a participação de várias pessoas e que tenta juntar e criar uma rede de pesquisadores e aplicadores, desenvolvedores em Machine Learning em Brasília. Mas agora, com as atividades telepresenciais, estamos tentando expandir para fora de Brasília também. Então, fundamentalmente, o que você acha que caracteriza inteligência? Eu vou deixar a palavra para vocês. Peguem o microfone e digam em algumas poucas palavras o que você acha que é mais importante em inteligência. Em poucas palavras mesmo. Reconhecimento de padrões. Isso aqui é algo bem geral. Por exemplo, se eu pego, por exemplo, uma máquina que faz uma atividade, e eu comparo essa máquina com um animal que faria essa atividade. Depois eu comparo o desenvolvimento do animal com um humano fazendo a mesma atividade. O que você acha que caracterizaria inteligência? O que o animal é diferente da máquina e o que o homem é diferente da máquina? Acho que aprender com os erros, para colocar isso em tentativas posteriores. Beleza, gostaria dessa resposta. Tem essa ideia do aprender. Em geral, boa parte do que os animais fazem é algo com instinto. Eles têm uma certa variabilidade de aprendizado, mas dentro de limites bastante estreitos. Um dos nossos pontos fortes, enquanto seres humanos, é que temos uma capacidade de aprendizado muito grande. A gente consegue superar, digamos, o nosso determinismo natural e fazer coisas, às vezes, surpreendentes, fora daquilo que você imagina que o padrão de um humano qualquer seria capaz de fazer. E, em geral, isso é bastante diferente das máquinas. As máquinas, em geral, são construídas para um propósito. Elas fazem esse propósito e elas não têm, em geral, essa capacidade de aprendizado. Eu vou já trazer aqui uma lista de características. Então, vários elementos da inteligência humana. Você tem lógica, você tem compreensão, consciência de si, conhecimento emocional, raciocínio, planejamento, criatividade, resolução de problema. Tudo isso entraria nesse escopo de elementos de inteligência. O nosso foco é aprendizado. Que, assim, nas diversas áreas da inteligência artificial, a de aprendizado, a ligada ao aprendizado, é a que gerou os resultados mais incríveis. Mas todas essas áreas daqui são áreas específicas da inteligência artificial. A tendência é considerar a inteligência artificial como algo monobloco. Mas, na verdade, não. Você tem diversas tribos. Cada uma dessas tribos tem ferramentas, princípios, valores, pesquisadores, líderes. E boa parte dessas tribos tendem a ficar em guerras umas contra as outras, meio que tentando trazer o holofote e mostrar como a abordagem delas tem vantagem em relação às demais. Tem um livro do Pedro Domingos que meio que traz essa... Eric, você mutou seu microfone. Pois é, ele mutou sozinho, por alguma razão. Então, eu estava dizendo que cada um desses elementos, dessas escolas ou tribos da inteligência artificial, traz um diferencial, traz uma abordagem que, em geral, traz resultados ótimos em um segmento específico, mas não tão bons quanto os outros em outros segmentos. O diferencial de aprendizado é que, em geral, ele está conseguindo gerar bons resultados em quase todas as áreas. E é aquele que está tendo um crescimento mais rápido de novas funcionalidades. Ele vai ser o foco aqui da nossa apresentação. Então, quando a gente procura utilizar a inteligência artificial, a gente tem algumas pegadas, alguns direcionamentos. Um deles pode ser simplesmente de replicar funcionalidades cognitivas humanas, como aqueles que eu citei lá, lógica, compreensão, aprendizado. O outro pode ser de automatizar tarefas humanas repetitivas. Se você tem pessoas que hoje fazem algo e esse algo é relativamente repetitivo, mas não é trivialmente repetitivo. Mas, se for trivialmente repetitivo, você escreve um programa. Se você precisa de um input humano, de uma compreensão, de uma contextualização, aí, em geral, você pode usar machine learning, inteligência artificial, para tentar automatizar essa tarefa. Mas há também o uso de inteligência artificial que é para a ideia da racionalidade perfeita. Em várias circunstâncias, o que você está tentando fazer com inteligência artificial é encontrar a solução ótima, que não é necessariamente a solução humana. A gente vai ver que há essa diferença. E a gente tende a considerar que o humano é o exemplo máximo de racionalidade que nós conhecemos. E, do ponto de vista biológico, é o caso. Mas, com inteligência artificial, você pode não simplesmente tentar reproduzir o comportamento humano, mas tentar trazer o algoritmo que você está desenvolvendo próximo desse ideal de racionalidade, capaz de realizar tarefas de uma forma ótima. Aí, isso traz uma série de outras aplicações, como o uso de itens artificial em larga escala, análise de dados não estruturados, como, por exemplo, imagens, sons, coisas complexas, que você teria dificuldade em programar de uma forma explícita. Então, cada uma daquelas áreas que eu falei de conhecimento ou de características da inteligência humana ou da inteligência em abstrato, ela tem o seu reflexo na inteligência artificial tradicional. Cada uma dessas áreas aqui estão sem a sua própria escola. Aqui eu botei uma imagem da capa do livro mais importante de inteligência artificial para fins acadêmicos, que é o do Stuart Russell e do Peter Norvig, inteligência artificial. E aí, dentro desse livro, você vê toda a estrutura deles. Todos esses elementos aqui são extremamente importantes. Eu vou puxar a sardinha para o lado do machine learning, mas reconhecendo que tem muita coisa importante nos outros. E boa parte dos sistemas em produção, eles tendem a combinar vários aspectos e não fazer apenas um. Mas o de machine learning é o fundamental para os resultados mais recentes e mais importantes, eu acho. Depois tem o problema do efeito da IA. Em geral, considera-se que é IA aquilo que não funciona ainda. Quando você está tendo um protótipo, você está construindo alguma coisa, alguma coisa sonhada que ainda não está funcionando muito bem, beleza, você vai dizer que isso aqui é IA. Mas uma vez que virou operacional, que entrega resultados de uma forma sistemática, de alta qualidade, não joga-se para a área de engenharia de software ou vira um programa com outro qualquer. Então, IA, em geral, fica meio que nessa fronteira entre o possível e o sonhado. E à medida que o sonhado torna-se real, a IA continua nessa fronteira e logo ela está sempre no horizonte daquilo que é possível nesse momento. E aí também tem a perspectiva do pessoal do marketing. Em geral, quando eles fazem publicidade para uma aplicação, eles usam essa ideia de inteligência artificial em aplicações, em demonstrações em PowerPoint. Já se for código mesmo, entre pessoas sérias, engenheiros como vocês, aí a gente ainda vai falar mais de machine learning como algo mais específico. Bom, trazer algumas definições mínimas só para a gente ter um vocabulário básico para dialogar. Então, uma das definições simples para a inteligência artificial são sistemas computacionais que podem aprender e raciocinar com autonomia. Ou seja, eles não vão fazer exatamente ou apenas aquilo que foi dito para eles fazerem. Eles vão conseguir ir além daquilo que foi explicitado. Seja aprendendo por meio de dados, seja construindo conhecimento por si próprio. Esse aqui é o outro aspecto que eu vou trazer na apresentação. Depois, há uma divisão também em A entre inteligência artificial geral, que teria um grande nível de polivalência, como nós temos, seres humanos. A gente consegue tanto, sei lá, jogar futebol, ainda que é um nível muito baixo, conversar com uma pessoa, entender uma imagem, escrever um texto, comunicar com outra pessoa, imaginar o que ela está pensando. Tudo isso são funcionalidades. E, em geral, um ser humano é capaz de todas essas funcionalidades, apesar de elas serem extremamente diferentes umas das outras. A inteligência artificial estreita é uma que é desenvolvida para uma única dessas funcionalidades. Você pode ter um robô que vai jogar futebol, mas você não pode pedir realmente para ele ter uma conversa com um ser humano. Ou você não pode pedir que ele veja um filme e entenda qual é a motivação dos personagens. Tudo isso são funcionalidades diferentes. E, em geral, a inteligência artificial que nós temos hoje tende a ser estreita. Ela é feita para uma finalidade, e ela faz muito bem essa finalidade, mas ela é totalmente incapaz de realizar qualquer outra tarefa, inclusive tarefas próximas daquela para a qual ela foi, digamos, desenvolvida ou otimizada. O que tem com essa fronteira entre inteligência artificial geral e estreita está ficando cada vez mais tênue. Você está tendo, agora, sistemas que são estreitos, estritamente falando, mas que estão começando a ficar cada vez mais gerais, em que eles não mais fazem apenas uma atividade específica, mas começam a serem capazes de, tendo sido desenvolvidos para uma tarefa, são capazes de ser rapidamente adaptados, ou adaptados apenas por meio da própria experiência, para realizar tarefas contíguas àquelas. E a confiança, a crença de boa parte dos pesquisadores na área é que vai haver uma progressão, talvez rápida, talvez lenta ainda, não há um consenso quanto a isso, de funcionalidade de A estreita para tendente a esse objetivo da inteligência artificial geral. Mas é legal sempre você avaliar o quão específico é a inteligência artificial que a gente faz aquilo ou ela consegue fazer alguma coisa em área. Bom, da inteligência artificial, eu falei para vocês, que tinha aquela sub-área de aprendizado, learning, aí chama-se machine learning em geral, e dentro do machine learning tem uma sub-sub-área, que é o deep learning, que, em geral, usa uma estrutura de modelo de aprendizado, que é de redes neurais profundas. Isso é extremamente polivalente, amplo, e permite modelizar coisas extremamente diferentes em áreas que parecem totalmente distintas com o mesmo modelo subjacente. Então, uma definição agora mínima do que é machine learning. Isso aqui eu acho importante a gente fixar as dimensões do que caracteriza o conceito. Então, é basicamente qualquer sistema cujo desempenho em alguma tarefa aumenta com a experiência extraída de novos dados. E aqui eu destaquei os elementos fundamentais. Você tem que ter uma tarefa bem definida. Eu quero fazer tal coisa. Em geral, algum processo de automação, ou de suporte à decisão, alguma coisa de previsão. Essa é a tarefa. Uma vez que você definir uma tarefa, você tem que definir uma métrica de desempenho na tarefa. Você quer saber o quanto essa tarefa está sendo mal feita, bem feita, e uma métrica que seja relativamente contínua, que você consiga ver pequenas mudanças de melhora no desempenho dessa tarefa. E você deseja que essa melhora de desempenho seja realizada automaticamente. Que ela não seja... Você imagina uma forma de melhorar o desempenho na tarefa e você codifica essa estratégia de melhora diretamente no programa. Isso aqui é a abordagem tradicional de programação e de engenharia. Você vê uma máquina, você vê o desempenho dela naquela tarefa, e você imagina uma forma diferente de criar aquela máquina para que o desempenho seja melhor. Em Machine Learning, você quer que a máquina aprenda por si só o padrão da realização de sua atividade para que o desempenho dela melhore automaticamente. Você quer que essa fase de retroalimentação entre os resultados gerados, os novos dados ou dados do passado, gere um padrão comportamental que seja extraído pelo seu algoritmo que leva a uma melhora do desempenho dele mesmo. Esse é o nosso objetivo. E dentro das abordagens de Machine Learning, tem pelo menos três principais, que é a ideia de abordagem supervisionada, não supervisionada e por reforço. A supervisionada é em que você já tem explicitamente dito qual é o resultado esperado daquela atividade. Por exemplo, se eu tenho classificação de imagens, eu digo, isso aqui é uma imagem de um cachorro, isso aqui é uma imagem de um gato. Então, a supervisão, nesse caso, é o sinal, cachorro ou gato. E o dado de entrada é a imagem. O não supervisionado é que eu não digo explicitamente, encontre um cachorro nessa imagem. Eu dou para ele um monte de imagens e digo, olha, todas essas imagens, tentem agrupá-las por algum nível de semelhança. Boa parte dos resultados mais interessantes de Machine Learning recentes são quase todos ligados à área supervisionada. Mas, de novo, está havendo uma progressão para a área não supervisionada ou semi-supervisionada, em que você tem um sinal que não é diretamente supervisionado, mas que aproxima algo que você deseja. E uma dessas áreas meio que entre supervisionado e não supervisionado seria o aprendizado por reforço, em que, em vez de você dizer explicitamente para a máquina o que eu espero que você faça é isso, você vai dando alguns sinais de vez em quando dizendo que você está indo bem ou você está indo mal. Ou você dá um score, um placar para um jogo, por exemplo, e ela vai aprendendo por si só aquilo que contribui para aumentar o placar ou diminuir o placar. Aqui tem um gráfico que pega a inteligência artificial como um todo e você vê os seus períodos de grande desenvolvimento a partir dos anos 50 até mais ou menos 80. Dos anos 80 começou a ter uma ascendência de Machine Learning até os anos 2010, onde está tendo essa predominância do Deep Learning. Mas lembrando que tudo isso aqui são subconjuntos. Além dessas sub-áreas da inteligência artificial, tem várias outras que também estão tendo progressos considerados. E, finalmente, por que Machine Learning? Vemos que está tendo um grande, em geral, boa parte da produtividade econômica depende da inovação tecnológica como um todo. É possível ter ganhos de produtividade, de escala, de velocidade, de redução de custos e de customização utilizando a inteligência artificial. Já tem aplicações que mostram ganhos em cada uma dessas áreas. E essas são condicionantes básicos para o crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população como um todo. Mas tem várias outras tecnologias que aqui aproximam isso. Bitcoin, nanotecnologia, engenharia genética, IoT, espacial, energias renováveis. Por que eu acho, e muitas outras pessoas acham, que inteligência artificial é diferente dos outros? A meu ver, é radicalmente superior a qualquer outra tecnologia. Em geral, todas essas tecnologias tendem a ter um propósito muito específico. Elas são aplicáveis em um domínio. Elas têm desdobramentos, mas, por exemplo, se você melhora radicalmente Bitcoin, isso não vai necessariamente gerar um ganho significativo para nanotecnologia, ou para espacial, ou para energias renováveis. Cada um desses, em geral, tem uma série de desdobramentos, mas uma melhora em uma dessas áreas não traz necessariamente uma melhora significativa nas demais. A inteligência artificial tem isso. Qualquer melhora significativa em A tem desdobramentos em todas as outras áreas. Inclusive, vai ajudar a Bitcoin, ou pelo menos aplicações descentralizadas, com confiança e coisas desse tipo. Vai, obviamente, ajudar a nanotecnologia, vai ajudar a pesquisa em engenharia genética, aplicações, espacial, por exemplo. Se você vê hoje os foguetes lá da SpaceX que pousam sozinho, verticalmente com seus foguetes, todo esse controle fino, em geral, está sendo simulizado por meio de inteligência artificial. Os tempos de resposta, a complexidade da dinâmica do voo, em geral, são complexos demais para serem programados de uma forma explícita. E, finalmente, tem um diferencial de IA, que é o diferencial principal da IA. É que ela pode ser utilizada para melhorar a si mesma. Esse potencial torna a IA com uma capacidade de crescimento exponencial. O quanto ela vai conseguir crescer ainda é algo polêmico. Pode ser que cheguemos a uma barreira, um teto de desempenho, que não seja possível ir além desse teto. Mas isso aqui ficaria para polêmico no final do curso, porque eu acredito que isso não vai ocorrer. Aqui eu falei na parte de relevância econômica. E, bom, a metáfora que eu uso para a IA é a ideia de uma alavanca cognitiva. Da mesma forma como você tem uma alavanca física que permite multiplicar a sua força e, então, permitir carregar pesos maiores, você pode usar a inteligência artificial como uma alavanca cognitiva, em que ela permite ou você ter uma capacidade mais forte de realizar uma mesma tarefa, logo fazê-la com melhor qualidade ou com maior escala, com maior repetição de forma automática, ou, então, fazer tarefas que, hoje, o seu cérebro não assistido não é capaz de realizar. Tarefas cuja complexidade seja tão grande que você não é capaz de fazer sem essa nova ferramenta. Acabei repetindo isso. Mas, bom, uma definição que eu acho legal, prática de machine learning, é a ideia de prever resultados de um fenômeno sem que você tenha regras explícitas do funcionamento desse fenômeno. Mas você consegue inferir o comportamento do fenômeno por meio dos padrões observados desse fenômeno. Então, você projeta esse padrão e, com isso, você consegue fazer previsões dos resultados desse fenômeno em novas circunstâncias, seja no futuro ou em circunstâncias diferentes daquelas que foram apresentadas no passado. Aí, vamos dar exemplos, por meio de exemplos que fica isso mais claro. Filtrar spam em e-mail. Vocês estão ouvindo no meu microfone esse ruído? Não, né? Alô? Estou não. Ok. Estava fazendo um ruído forte aqui, não sei se o microfone estava captando. Então, o spam no e-mail. Todo mundo já deve ter encontrado spam, é algo desagradável, mas é algo que é muito variável. Logo, você não consegue, em geral, criar uma regra explícita dizendo o que é que é spam. Mas você consegue dizer exemplos de spam. Aí, se toda vez que você recebe um spam, você faz uma notificação para o sistema, isso aqui é spam, você está, na verdade, fornecendo a uma inteligência artificial subjacente exemplos daquilo que é spam. Aquilo que você não notifica como sendo spam é meio que tomado implicitamente como sendo um exemplo, digamos, negativo de spam, ou seja, aquilo que não é spam. E aquilo que você destaca como sendo spam é um exemplo positivo de spam. E aí, o modelo subjacente de A, ele vai ver as características das mensagens que são spam e das características que não são spam, e ele mesmo vai aprender a criar regras que permitem distinguir um objeto do outro. E aí, à medida que o spam vai evoluindo, tentando fugir das regras que foram construídas até então, esse próprio modelo vai sendo reotimizado, sendo reajustado, retreinado, para conseguir detectar essas mudanças. Aí, talvez, os primeiros exemplos de uma nova forma de fazer spam consigam passar desapercebidos, mas assim que as pessoas começam a sinalizar esses primeiros exemplos, o modelo se ajusta e começa a identificar essas novas famílias de spam. E aqui eu vou fazer a comparação entre programação clássica e machine learning. Então, na programação clássica, o que é que você tem de entrada no processo? Você tem os dados da aplicação em que você vai usar a programação e você tem as regras, que seria o código. Você tem o programador que escreve o código para transformar os dados nos resultados desejados. Você tem, por exemplo, um algoritmo de classificação. Você tem um conjunto de dados desordenados. você tem uma regra, que é um algoritmo que você explicitou em código. Pode ser um bestinha como bubble sort ou um heap sort. Enfim, você tem uma sequência de passos explicitados para poder ser realizado por uma máquina que vai transformar os seus dados de entrada no resultado esperado. Aqui seria uma lista ordenada. O problema nessa forma tradicional de programar é que o gargalo dela ela se encontra na capacidade humana de criar essas regras. Em geral, você tem que ter alguém que é um especialista em programação, um programador, um desenvolvedor que vai ter que entender o problema, entender como esses dados estão formatados, entender qual é o objetivo esperado com esses resultados e criar as regras de mapeamento entre os dados e os resultados. E é por isso que há uma série de restrições em programação. tanto em questão de custo, você precisa ter um especialista humano em programação para fazer esse mapeamento, como também em complexidade. Às vezes, por exemplo, você é capaz de fazer algo que você não seria capaz de explicitar em regras. Se eu te digo, por exemplo, sei lá, arrume a sua cozinha e faça um café para mim. Você seria capaz de explicitar isso em regras para um robô? Ou seja, descrever as suas atividades num nível atômico tão baixo que é basicamente injeta corrente em tal motor, a tal acionador que vai mover o braço do robô de tal ângulo para tal ângulo com tal velocidade para fazer a tarefa de arrumar a cozinha e preparar um café da manhã? Eu imagino que não. É uma tarefa que é tão complexa que é muito difícil você fazer esse mapeamento entre dados, que seriam os atuadores e os sensores do robô, nos resultados esperados. mas você é capaz de fazê-lo. Ou seja, há um hiato entre aquilo que você é capaz de fazer e aquilo que você é capaz de explicitar regras de como fazer. E a Machine Learning ela entra nesse ato. Ela consegue realizar a criação da regra automaticamente para você por meio de um mapeamento entre os dados e os resultados esperados. É nisso que a Machine Learning entra. Ele modifica aquele comportamento e ele recebe como dado como elemento de entrada os mesmos dados mas exemplos de resultados esperados. E o que ele gera para você são as regras. Ou seja, em vez de você ter a regra como elemento de entrada na programação clássica gerado por um humano você vai ter exemplos passados de resultados e como resultado e como produto da aplicação do Machine Learning você vai ter regras. E aí dessa forma essas regras que foram aprendidas por meio de Machine Learning nessa fase inicial chamada de treinamento elas podem ser utilizadas depois num esquema tradicional como o da programação clássica com novos dados gerando novos resultados. Essa segunda fase chama-se inferência. Em geral o treinamento ele é custoso e ele é complexo. E é nesse momento que entra a expertise em Machine Learning a construção do modelo que é capaz de extrair o comportamento o padrão desses dados relacionados ao resultado esperado para gerar essas regras. Essas regras não são necessariamente regras em código elas podem ser apenas em características de um modelo treinado. Mas esse modelo treinado então ele é capaz uma vez que é usado como inferência receber novos dados ou seja dados diferentes daqueles que foram usados para o treinamento e com essas regras aprendidas que são as características do modelo e vai gerar novos resultados. E o que se espera é que esses novos resultados estejam dentro do padrão daquilo que você esperava que fosse o comportamento. Se por exemplo você aprendeu regras de identificação de spam entre spam e não spam você quer então que quando aparecer novos e-mails com novas famílias de spam ele seja capaz de identificá-los automaticamente e rotulá-los como sendo spam e logo não te apresentar esse novo e-mail de spam. Então guardem como elementos importantes esse paralelo entre a programação machine learning e a programação clássica e essas fases de treinamento e de inferência. E aqui talvez a imagem mais importante do que seria machine learning. Por enquanto eu falei de muitas coisas muito teóricas e agora vamos fazer um exemplo prático uma coisa bem simples. você tem aqui duas grandes áreas de machine learning uma chamada classificação e a outra regressão. Classificação é prever uma categoria ou seja um conjunto de coisas discretas e regressão é prever uma métrica contínua um valor contínuo. São dois aspectos diferentes de aplicações de machine learning e nesse diagrama aqui você tem um dos casos mais simples possíveis em que você teria duas variáveis a abscissa ordenada cada ponto observado é o encontro dessas duas variáveis aqui no caso de classificação você tem o resultado esperado é uma classe então você tem nesse quadrante aqui inferior a classe redonda e no quadrante superior a classe cruzinha vamos supor para tomar ainda mais concreto que aqui nas abscissa você teria sei lá altura de um pessoas e nas ordenadas você teria o peso de pessoas e aqui a classificação seria a separação entre crianças e adultos então você tem que em geral os adultos eles tem alturas altas elevadas e pesos elevados e crianças você tem alturas baixas e pesos baixos e o seu objetivo é dado um conjunto de exemplos de crianças e de adultos dados por meio de peso e altura encontrar automaticamente como identificar se uma nova pessoa que foi apresentada é um adulto ou é uma criança realmente esse caso aqui esse exemplo aqui é trivialmente simples mas é para ajustar a sua intuição do que estamos realmente fazendo o que você quer nesse caso é dado esse esquema de divisão entre adultos e crianças você quer encontrar a fronteira que permite separar a população crianças da população dos adultos isso aqui é encontrar você não tem o mundo trazido por um especialista um especialista ele poderia te dizer olha provavelmente se ela tiver peso e altura acima de tal padrão deve ser um adulto abaixo de tal padrão deve ser uma criança pegando aqui os casos de pessoas muito altas muito magras e enfim tem essa essa compensação entre altura altura e peso são correlacionados em geral então como é que a gente faz para encontrar automaticamente essa fronteira então em geral esse é o elemento talvez mais importante de machine learning o seu modelo ele não vai aprender do nada ele precisa de ter exemplos que ele vai utilizar para ajustar a sua representação interna e essa representação interna é escolhida por você o desenvolvedor aí no caso aqui como é um problema bem simples com duas variáveis você pode dizer eu vou procurar uma fronteira que seja uma reta então aqui você queria tecnicamente isso aqui seria uma regressão logística você vai tentar criar uma reta identificar uma reta que permita separar as duas classes que você está tentando classificar então o que é que precisa para definir essa reta já que você está num problema aqui em um plano essa reta ela é plenamente definida com dois parâmetros que seria a inclinação e a altura relativa ao ponto zero ou seja você está tentando encontrar esses dois parâmetros que permitem reduzir o erro de classificação então inicialmente você diz para o modelo eu quero que você me procure um modelo de uma complexidade equivalente a uma reta ou seja que você tente otimizar dois parâmetros que determinam essa reta para reduzir o erro nessa classificação aí inicialmente ele vai começar com uma reta qualquer aleatória ele vai escolher dois parâmetros aleatórios e vai trazer uma reta talvez essa reta passe por aqui por exemplo aleatoriamente aí você vai calcular o erro dessa classificação então ela vai estar acertando ela vai estar dizendo tudo que está acima dessa reta aqui vamos supor que essa reta seja essa diagonal tudo que está acima dessa reta eu vou dizer que são crianças tudo que está abaixo dessa reta eu vou dizer que são adultos então para essas crianças aqui ela vai estar acertando para essas crianças aqui ela vai estar errando para esses adultos aqui de cima vai estar errando para esse adulto aqui de baixo vai estar errando e aos poucos você vai modificar os parâmetros dessa reta para reduzir o erro total então essa reta que começou nesse quadrante daqui ela vai aos poucos vai ser alterada e vai virar para essa reta daqui quando ela chegar nessa reta ou uma reta parecida com essa o erro vai virar zero e ela vai ser capaz de classificar perfeitamente a população de adultos da população de crianças então você conseguiu encontrar os parâmetros A e B na inclinação e abscissa na origem dessa reta que permitem ter um erro mínimo na tarefa da classificação de forma bem semelhante existe na regressão você tem um conjunto de pontos vamos supor que seja também peso e altura de pessoas e você diz dado o peso de uma pessoa eu quero prever a sua altura então você sabe que essas duas variáveis estão relacionadas então você quer encontrar a reta que melhor relaciona o peso e altura da sua população e como é que você vai fazer de novo você começa com uma reta qualquer aleatória os seus parâmetros e você vai ajustando os parâmetros dessa reta para reduzir o erro e ao final você vai ter uma reta que melhor aproxima todos esses pontos obviamente esses pontos não estão perfeitamente em cima da reta tem variações individuais tem pessoas sei lá em geral pessoas mais altas tendem a também ter mais peso ou seja tem um comportamento tem uma correlação positiva entre peso e altura mas você tem pessoas com sei lá um índice de massa corpórea um pouco maior ou com um índice de massa corpórea um pouco menor e logo vai ter uma certa variabilidade mas o que você quer então o processo de machine learning é esse você atribui inicialmente uma certa uma certa complexidade do seu modelo que é determinado pelo número de parâmetros que vão precisar ser ajustados para definir o seu modelo nesses dois daqui é muito simples é apenas uma reta num plano você só tem apenas dois parâmetros então você vai ajustar esses dois parâmetros automaticamente para reduzir o erro na sua tarefa e uma vez que você reduziu o erro na sua tarefa esse novo modelo que você fez ele espera-se que ele generalize bem para novos exemplos ou seja surgindo um novo indivíduo que se esteja aqui você automaticamente vai dizer que ele é um adulto se ele estiver aqui você vai dizer que é uma criança se ele estiver exatamente em cima da fronteira você vai dizer olha não sei está em cima do muro pode ser tanto uma criança quanto um adulto inversamente se você tem por exemplo aqui para regressão se eu te dou um peso um peso aqui ele vai projetar isso na reta e vai dizer olha para esse peso eu prevejo que a altura deveria ser tal ou inversamente se eu te dou uma posição aqui na altura ele projeta que vai dizer o peso esperado para essa altura é dessa forma mas vocês viram que é bem diferente você não usou nenhum conhecimento humano nesse caso você apenas extraiu dos dados de exemplo o padrão que foi identificado pelo seu modelo como sendo aqueles dois parâmetros que permitam fazer a reta fronteira entre as duas classes ou a reta de padrão geral da sua população isso aqui é um caso simples trivial que você me diz olha se for para fazer separação entre adultos e crianças por meio da altura eu dou conta de fazer também não preciso de um IA para isso agora tente imaginar que o seu modelo ele não tem apenas dois parâmetros mas você tenha por exemplo na sua população de interesse você tenha sei lá um milhão de características e o seu modelo ele tenha também sei lá dez milhões de parâmetros internos como é que você faz para ajustar esse modelo para ele ser capaz de separar sua população num espaço com um milhão de dimensões fica extremamente complexo e aí nesse caso você pode usar interesse artificial para encontrar esse padrão e construir um hiperplano de separação dentro desse espaço de um milhão de dimensões que separam as suas classes de interesse então aqui tem uma definição mais formal dos três papas da IA do Deep Learning que é o Lecun, Benjio e Hinton mas assim dessa definição o que eu pego mesmo de importante é que o que ele vai fazer o Deep Learning diferentemente do Machine Learning é que ele vai realizar uma transformação na representação dos dados e eu vou mostrar para você como isso aqui é o fundamental os dados aqui estão representados como sendo peso e altura num plano cartesiano simples mas às vezes a representação desses dados é tão complexa que a forma de você conseguir separá-los é modificando essa representação talvez os dados na sua representação original eles estão muito imbricados em que você vai ter partes da sua categoria de interesse A que estão juntos de B e partes de B que estão juntos de A mas se você consegue distorcer essas representações você consegue aumentar a separabilidade dessas duas classes sendo que o diferencial do Deep Learning é que ele é capaz de aprender por si só como fazer essas distorções essas transformações não lineares da representação dos seus dados para permitir uma máxima separação deles Na prática o que é Deep Learning? Ele é um conjunto de camadas de neurônios cada elemento desse seria um neurônio ele é extremamente simples e ele é organizado em camadas aí na entrada você tem você codifica todos os seus dados de entrada como sendo uma ativação desses neurônios e a saída desses neurônios é mapeada para a próxima camada e cada camada ela realiza um cálculo bem simples com os dados que ela recebe de entrada e ela gera um resultado de saída para a próxima camada já a arquitetura básica de uma rede neural ela é bem simples as conexões estão apenas realizadas entre a camada anterior e para a camada subsequente então você tem uma camada inicial em que você codifica os seus dados de entrada você tem uma camada final que traz o resultado que você espera e aí você põe quantas camadas intermediárias forem necessárias em função da complexidade do seu problema agora o que esse neurônio faz vocês vão ver que ele é extremamente simples o que ele faz é o sinal que ele recebe na sua entrada e passa depois por uma ativação não linear que basicamente diz acima de um certo patamar traga uma resposta positiva abaixo desse patamar mantenha zero cada neurônio é somente isso então vamos supor que esse neurônio aqui ele tenha três entradas esse valor aqui vamos supor que ele entre varia de zero a um então ele pega esse valor de zero a um multiplica por esse peso e vai somar com os demais pega esse valor multiplica por peso pega esse valor multiplica por peso soma tudo isso daqui e sobre a soma disso tudo ele aplica uma função não linear tem várias funções não lineares para isso a mais simples é essa de uma função esticada se essa soma for acima de 0.8 então seu resultado é 1 se for abaixo de 0.8 é 0 ou pode ser uma função um pouco mais complexa mas vamos considerar essa soma bem simples simplesmente de você ter um neurônio que faça essa operação e combinando esse neurônio em múltiplas camadas você consegue demonstrar matematicamente que esse modelo daqui ele consegue aproximar qualquer função o que o limitante desse modelo é apenas a quantidade de camadas ou a quantidade de unidades mas qualquer que seja a função que você imagine ela consegue ser aproximada por essa estrutura essa arquitetura de múltiplas unidades que fazem uma soma ponderada de suas entradas e passando por uma não linearidade então a combinação desses elementos em uma arquitetura tão simples quanto essa é capaz de aproximar qualquer função quando de qualquer função é coisas muito malucas mesmo e aí agora aquela ideia da representação eu falei tente imaginar por exemplo que os seus dados que você está querendo classificar eles são assim nessa coordenada cartesiana você tem esses dados aqui no centro são as bolinhas da categoria bola azul e os outros são os triângulos verdes você quer separá-los você quer encontrar então uma reta ou um hiperplano que permita separá-los parece óbvio que nessa representação de coordenadas cartesianas você não consegue encontrar nenhuma reta nenhum plano que permita separar essas duas categorias e objetos mas se você transformasse essa representação cartesiana numa representação polar que mostra por exemplo a distância em relação à origem como sendo o raio e o ângulo teta em que com base porque aqui seja a direção do ângulo zero e vai aumentando até o ângulo 360 graus você consegue transformar esse dado nesse outro dado é o mesmo dado só que mudou a forma como você representou esses dados nessa nova representação é muito fácil encontrar essa linha separatória essa fronteira você consegue encontrar uma fronteira linear que separa suas duas classes quando você não conseguia encontrar uma fronteira linear nesse caso o que é interessante no Deep Learning é que ele consegue construir automaticamente essas mudanças de representação que permitem separar as características do seu problema no Machine Learning tradicional você precisa entrar com um insight humano que vê que nessa representação é muito difícil fazê-lo e você poderia transformar você mesmo esses dados essa nova representação no qual o problema seria facilmente separado outro exemplo de representação aqui você não consegue passar uma linha que separa o sinal azul do sinal vermelho mas imagine que esse plano daqui ele fosse elástico você puxaria esse plano para cá e essas outras pontas para cá você deformaria o plano de forma não linear trazendo essa curva azul para um lado e a curva vermelha para um outro e aí você conseguiria depois passar um plano uma reta nesse plano deformado fazendo essa separação essas deformações elas podem ser aprendidas de forma automática aqui uma pequena animação que representaria imagens de dígitos de 0 a 9 que início elas são todas juntas uma representação que não permite essa separação e automaticamente o modelo vai aprendendo otimizando a mudança na representação que permite separar esses dados você vê por exemplo na categoria 1 que é essa cinza tem um monte de dígitos 1 e alguns dígitos 7 esse verde daqui você não consegue separá-los perfeitamente tem muitos 1 1 que se parecem com 7 7 que se parecem com 1 mas você consegue aprender a como representar esses números 1 e 7 a partir de parâmetros que permite maximamente separar as classes que te interessam e é isso que vamos fazer em machine learning em geral é construir um modelo capaz de separar os seus dados originais em uma nova representação em que esses dados são facilmente separáveis ou mais facilmente separáveis o momento da separação não precisa ser perfeita e como é que a gente faz isso cada modelo eu vejo essa metáfora da mesa mesa de som cada botãozinho aqui dessa mesa seria um parâmetro do seu modelo então você vai ajustar esse parâmetro e essa mesa de som como um todo ajustada por essas centenas aqui de parâmetros ela vai gerar um resultado diferente no caso mais simples que a gente tinha pego atrás de encontrar a reta de regressão linear ou de regressão logística que faz uma classificação seria como se você tivesse uma mesa com apenas dois botões um botão é a inclinação da reta e o outro botão é o seu deslocamento vertical e usando apenas esses dois botões você consegue criar uma reta que reduz ou melhor define uma reta e aí você vai ajustando esses dois botões para reduzir o erro em relação aos seus dados de treinamento então inicialmente essa mesa ela tem todos os seus botões escolhidos aleatoriamente e ela vai ter um certo nível de ruído aí você vê o ruído que ela produz que seria o erro em relação a sua tarefa seja de classificação seja de regressão e você consegue atribuir a cada um dos botões meio que uma responsabilidade pelo ruído aí você faz uns pequenos ajustes em cada um dos botões para reduzir o ruído para um determinado exemplo aí depois você pega um outro exemplo aí você vai para esse novo exemplo e reduz um pouquinho o ruído nele o que tem que não é muito intuitivo é que é possível que esse processo de ajustes progressivos de cada um dos parâmetros do seu modelo ele vai convergir vai chegar um momento em que o ruído que você consegue obter é o mínimo qualquer outro ajuste que você faz nos botões aumenta o ruído total então você para de fazer esses ajustes e aí você considera que o seu modelo ele foi treinado ele foi ajustado e ele produz o erro mínimo com base no seu dado de treinamento e em geral dependendo de como você faz esse treinamento quando você passa novos dados de entrada para essa mesa de montagem ela vai gerar um resultado esperado com o erro baixo ou seja como se aqui você definiu os parâmetros A e B da sua reta depois surge um novo elemento da população uma nova amostra você consegue classificá-la de uma forma bem ou seja você aprendeu com a população como um todo o seu conjunto de treinamento um conjunto de parâmetros do seu modelo que vai generalizar para a classificação de novos exemplos esse é todo o objetivo do machine learning é encontrar os parâmetros ou seja os pesos daquele modelo simples de uma regra de uma reta que permite reduzir o erro naquele conjunto de treinamento mas de uma forma que generalize bem para novos exemplos aí vamos entrar mais em detalhes mas a intuição é essa o que é um modelo de machine learning é um modelo matemático que tem um monte de parâmetros e esses parâmetros influenciam o comportamento do modelo você vai receber dados de entrada passam por esse modelo e geram um resultado esse resultado você compara com o resultado esperado isso gera um sinal de ruído ou de erro e você vai ajustar os parâmetros do seu modelo automaticamente para reduzir esse erro uma vez que você chegou a um erro mínimo que não é necessariamente um mínimo absoluto é o mínimo a partir do local de onde você começou é um mínimo local você acredita que esse modelo treinado ou ajustado dessa forma ele vai generalizar bem para novos exemplos então como é que você faz para realizar esse ajuste fino dos parâmetros é basicamente por descida de gradiente não sei o quanto vocês já fizeram disso em matemática mas você consegue imaginar a superfície de erro do seu modelo como sendo essa superfície dentro de um espaço tridimensional que é baseada aqui nos dois parâmetros aqui seria o M e o B o M como sendo a inclinação da reta e o B o seu afastamento em relação ao ponto zero e aqui seria o erro do seu modelo em função dos seus dados de treinamento então de início você não conhece essa função de erro você consegue apenas estimá-la para dois pontos específicos do seu modelo ou seja você fixa inicialmente B e M aleatoriamente seria o equivalente de você começar nessa posição inicial aqui nessa posição o seu erro inicial é relativamente alto seria a altura dessa superfície nessa métrica de erro o que você quer reduzir o erro você quer chegar aqui mas você não sabe de antemão aonde ir o que você consegue é você faz a derivada do seu erro em função desses dois parâmetros localmente e aí localmente você vê que se você for nessa direção o erro tende a aumentar se você for nessa direção daqui o erro tende a diminuir então você faz um passo nessa direção em que você ajusta levemente B aqui você reduziu um pouco B e reduziu bastante M e nessa redução de B e M você calcula de novo o erro e aí você estima de novo o erro e já tem um erro levemente menor e aí você calcula que ia caminhar um pouquinho pra cá e aos poucos você vai ver uma sequência de interações que podem te levar a um mínimo global ou que podem te levar a bloquear num mínimo local vai depender da superfície de erro e vai depender de onde você partiu tudo isso aqui é definido aleatoriamente os pontos de início você não conhece essa superfície toda você conhece apenas as derivadas locais do ponto onde você se encontra e aí você define pra onde você vai ir pra reduzir o erro uma metáfora pra isso pra quem não tem essa base matemática e perdido numa montanha o seu objetivo é descer a montanha mas você não conhece a montanha você está vendado então a venda ela te impede ter uma visão geral da superfície da montanha mas mesmo vendado você consegue tateando com os pés ver pra onde em torno de você a montanha está subindo ou descendo então você vai simplesmente fazer um passo na direção que aparentemente mais desce em relação a onde você está aí quando você faz um passo nessa direção quando você está nessa nova direção você tateia de novo em torno de você e você vê qual é a direção que mais desce você faz de novo um passo aí parece claro que se a sua montanha for muito irregular pode ser que você fique preso em um valezinho em que tudo em torno de você sobe localmente mas teria depois de uma subida local um novo decréscimo que permitiria realmente descer a montanha ou então você fica preso num vale mas essa é a ideia você extrai do seu erro conhecimento local e você reitera múltiplas vezes isso até cair no mínimo no mínimo pelo menos no mínimo local idealmente no mínimo global então nesse mínimo global o seu erro é mínimo e logo você conseguindo ter novos exemplos de dados o seu modelo treinado espera-se que ele vai ter um bom desempenho para os novos dados bom aqui a parte matemática encerrou-se é só para conectar com aquilo que vocês já sabem de cálculo que vocês já tenham feito em engenharia vocês teriam perguntas sobre essa parte inicial? se quiserem aproveitem agora peguem o microfone eu tenho uma fala Vitor mas está pedindo para eu me ouvir que está tendo uma aula aqui do lado dá para ouvir o barulho da nova também dá para ouvir você ah tá naquele slide que você falou sobre os parâmetros e as camadas 1 e 2 todos os parâmetros necessariamente se correlacionam com todos os elementos da primeira camada? então não a primeira camada ela recebe apenas dados da entrada e os seus resultados são enviados apenas para a segunda camada mas cada elemento isso aqui é um modelo mais simples de rede neural chamado plenamente conectado que na verdade ela não é plenamente conectada você não conecta por exemplo a saída diretamente com a entrada mas você conecta cada camada anterior com a camada de interesse e a camada de interesse ela manda o seu sinal para todos os elementos da camada posterior você pode ter mil camadas em que cada elemento desse recebe sinal de tudo que vem antes e manda sinal para tudo que vem depois mas por exemplo essa saída daqui é a mesma para todos esses elementos ou seja a saída desse neurônio azul é única e manda um único sinal para todos esses sinais verdes mas cada neurônio desse verde ele tem para suas entradas um peso diferente ele vai receber um sinal desse amarelo e esse sinal do amarelo vai ser diferente desse e esse sinal dessa reta daqui é diferente dessa mas mais importante ainda o peso que esse neurônio traz para o sinal vindo desse elemento é diferente do peso que esse segundo neurônio traz para esse cada segmento de reta dessa é um valor diferente associado a um peso diferente para a entrada de um neurônio mas para a saída é sempre o mesmo valor para o mesmo neurônio um neurônio ele traz uma única saída que é enviada para todos mas a entrada de todos eles é ponderada por um valor diferente para cada neurônio para cada entrada ficou mais claro? sim sim perfeito obrigado mas vocês veem como isso é contra-intuitivo com um elemento que é extremamente simples uma média que passa por uma função não linear limitante você apenas combinando esses elementos você consegue fazer um aproximador universal de qualquer tipo de função quando eu digo qualquer tipo de função pode ser uma função numérica sei lá seno e cosseno tranquilo mas pode ser uma função complexa como por exemplo traduzir do português para o inglês dado uma frase em português ver qual é a frase em inglês que mais se aproxima da semântica do português você consegue fazer isso usando esse tipo de modelo é isso que eu quero que fique claro para vocês que é extremamente contra-intuitivo a combinação de elementos extremamente simples numa arquitetura também relativamente simples permite fazer coisas extremamente complexas ou pelo menos aproximar coisas extremamente complexas agora vou mostrar um monte de exemplos para vocês para convencer vocês que isso é viável mesmo veja o porquê dessa de deep learning ter sido sistematicamente adotada e eu estar comunicando ela para vocês é porque ela gera ótimos resultados e aí vamos ver alguns desses ótimos resultados que ela gera o primeiro ótimo resultado que ela gerou historicamente foi numa competição de visão computacional chamada image net e ela gerou esse resultado em 2012 é relativamente recente a supremacia de deep learning em relação a outras técnicas de machine learning então o que é essa técnica de essa técnica image net o que é essa essa competição de image net é uma competição de classificação de imagens você tem milhões de imagens referenciando milhares de categorias e cada imagem ela está associada a um objeto principal e você quer dada a imagem dizer qual é o objeto que está nessa imagem pegando aqui exemplos concretos você tem por exemplo a imagem daqui ela tem um objeto principal que é considerado um cogumelo então o que você espera nessa competição você vai receber um conjunto de imagens e dizer qual é a categoria associada a essa imagem as categorias são pré-definidas e conhecidas de antemão e você tem um monte de imagens cujos exemplos já foram passados para você de treinamento sendo que um conjunto dessas imagens são mantidos em segredo pela competição então você vai treinar o seu modelo usando 1.2 milhões de imagens de treinamento e elas vão aprender a identificar mil categorias diferentes como imagem de navio container com imagem de um leopardo com imagem da fronte da nem sei a grilha de aeração de um carro ou de um gato de Madagascar enfim coisas bem diversas mesmo e o que você espera que o modelo faça é que ele vai indicar qual daquelas mil categorias está mais presente nessa imagem e a versão original da competição ela era avaliada pelas cinco categorias mais prováveis ou seja o seu modelo em vez de dizer o correto para essa imagem é um chip de container ele vai dizer eu vou dar cinco palpites que são os cinco palpites mais prováveis do modelo e você vê que os cinco palpites mais prováveis nesse caso é um chip de container é um navio salva vidas é um anfíbio é um navio de combate a incêndio um navio bombeiro ou é uma plataforma de uma plataforma de mineração de petróleo por exemplo isso aqui são os cinco palpites que ele trouxe só que você vê que é bem assimétrico ele tem alto nível de confiança que é um navio de container e baixo nos demais já nesse daqui por exemplo ele hesita entre duas categorias entre duas categorias principais esse agaric que não sei nem o que é e o mushroom que é o cogumelo essa aqui é a tarefa do ImageNet então ele é treinado com 1.2 milhões de imagens e ele é avaliado com 100 mil imagens são 100 mil imagens representativas dessas mil categorias então você vê a imagem e o seu algoritmo automaticamente diz quais são as cinco categorias mais prováveis e isso então é avaliado então historicamente o que aconteceu em 2010 isso aqui era os percentuais de erro dos modelos usando classificação usando CV visão computacional tradicional aí você tinha modelos que eram tão ruins com 80% de erro e tão bons quanto sei lá uns 30% de erro e ano a ano nessa competição os modelos iam melhorando de qualidade mas sempre com acréscimos muito pequenos quando teve em 2012 teve esse salto o pessoal lá os alunos do do o cara lá de Toronto é o não é o Lecan não é o Bengio é o outro o Hintosh os alunos do Hinton o Alex sobretudo o principal ele entrou nessa competição e ele propôs esse modelo e vocês veem que esse modelo é radicalmente melhor do que os anteriores os anteriores estavam uns 28% de erro e o Alex por aqui ele estava uns 18% de erro tanto é que assim anedoticamente foi complicado o pessoal do Alex convencer os jurados de que eles não tinham trapaceado e que o resultado era correto e era esse mesmo eles tinham feito um salto qualitativo gigante no desempenho de modelos de visão computacional em relação ao que era feito anteriormente no ano seguinte quase todo mundo estava usando Deep Learning sendo que o desempenho médio continuou melhorando e isso continuou nos anos subsequentes até que se você olhar aqui a ordem cronológica enfim você vê o desempenho médio nos erros top 5 então foi aqui em torno de em 2011 estava em torno de 24% aí em 2012 com o Alex Nex caiu para uns 16% e continuou caindo em 2015 chegou-se num nível de pareamento com o erro humano você tem um cara um dos caras organizadores do evento que ele viu todo o conjunto de treino aprendeu o padrão com o treino e ele mesmo classificar o conjunto de testes e a taxa de erro dele estava em torno de 5% lembrando que são mil categorias e às vezes a distinção de uma categoria para outra é muito sutil então considera-se que o erro humano era de 5% quando foi em 2016 o erro nessa tarefa começou a ficar menor do que o erro humano e isso continuou ocorrendo até acho que 2018 quando começou a se abandonar o erro em top 5 começou a ser o erro em top 1 o erro já estava tão baixo que você já conseguia acertar com um único palpite não mais 5 e quando foi acho que em 2019 acho que foi o ano passado eles praticamente descontinuaram essa competição que consideram que essa competição está fácil demais a taxa de erro agora está em torno de 1% ou menos e agora começaram a fazer competições mais complexas usando vídeo ou usando imagens ainda mais complexas com múltiplos objetos na imagem e tudo isso foi realizado fundamentalmente melhorando a arquitetura de rede de deep learning então quando você vê aqui na competição fazer uma comparação de complexidade a Microsoft fez isso com os modelos chamados rasos que existiam em 2010 e 2011 você considerava eles tinham então um erro de 28 26 com um nível de complexidade relativamente baixo o AlexNet ele conseguiu aquele salto para 16,4% de erro usando apenas 8 camadas e aí nas competições seguintes a estratégica básica para conseguir melhorar o desempenho do modelo era aumentar o número de camadas mais alguns ajustes arquitetônicos não vou falar mas fundamentalmente aumentando a complexidade do seu modelo botando mais camadas você já conseguia reduzir o erro 19 camadas 22 em 2015 a rede ResNet que é uma das mais usadas ainda hoje ela tem 152 camadas e você tem modelos cada vez maiores isso aqui é uma das coisas que talvez não seja intuitivo em relação a Deep Learning é que uma das formas fáceis de você melhorar o desempenho de um modelo em Deep Learning é você trazer mais dados mais computação e mais complexidade do seu modelo e essa complexidade ela pode ser feita simplesmente aumentando o número de camadas e aí combinando esses três elementos de mais camadas mais dados de treinamento e mais computação em geral você consegue um desempenho melhor do que você conseguia antes e essa essa curva de melhora de desempenho ela não tem um limite claro não existem por exemplo resultados teóricos que digam que o máximo desempenho de um modelo de Deep Learning seria tanto na prática em geral você sempre ou quase sempre tem um ganho de desempenho quando você põe mais dados mais computação e mais complexidade do seu modelo tanto é que gerou essa brincadeira em 2015 começava a ganhar as competições os modelos gigantescos então você tinha que botar cada vez mais camadas cada vez mais unidades com uma conexão que às vezes não é totalmente trivial mas não é tão complexa assim e isso gerava um desempenho melhor aqui é o mesmo modelo Google Net mas espalhado horizontalmente para caber todo aqui no slide cada caixinha de uma cor é uma unidade com uma finalidade específica e você tem essa composição isso aqui é a arquitetura da rede então o dado de entrada entra aqui que é o conjunto de pixels da imagem e no final você tem o rótulo que vai dizer qual das mil categorias corresponde aquela imagem mas então por que que visão é tão difícil todos vocês se vocês olharem essas imagens vocês facilmente conseguem reconhecer que tem um gato nessa imagem e o gato está em tal local mas se você eu pedir para vocês agora me escreva um programa que reconheça que nessas imagens tem um gato e aonde ele se encontra eu espero que vocês se deem conta da extrema dificuldade de fazer esse programa fazer esse programa sem usar machine learning não é realmente impossível mas é extremamente difícil e o desempenho tende a ser muito ruim os melhores modelos feitos com programação explícita para visão computacional o desempenho deles era aquele desempenho lá de 2010 e 2011 provavelmente até aqueles modelos melhoraram mas não melhorariam próximo do desempenho que é obtido hoje com deep learning então é importante a gente entender por que visão é tão difícil se a gente consegue fazê-lo de uma forma tão inconsciente e com alto desempenho e sem muito esforço tem que primeiro em visão você pode ter múltiplos objetos aqui você tem um gato mas ao lado você tem uma criança você tem que conseguir então identificar os pixels correspondentes ao gato e os pixels correspondentes à criança depois você tem que o objeto que você está tentando classificar ele pode aparecer uma grande variabilidade de cores de posturas de níveis de iluminação de ângulos da câmera de oclusão por exemplo esse gato aqui você vê apenas uma parte do corpo aqui ele também está escondido aqui ele também está parcialmente escondido aqui tem uma distorção da geometria por causa da imagem você tem a impressão que a pata ela é tão grande quanto a cabeça mas na verdade isso aqui é uma questão da perspectiva aqui você tem um gato numa postura que é digamos inabitual não é tão comum você ver o gato nessa postura quanto seria nessa daqui tudo isso influencia na capacidade de você reconhecer um objeto a partir dos seus pixels aqui é um exemplo bem claro disso é uma mesma imagem de um mesmo objeto mudando apenas a iluminação aqui você tem uma iluminação com foco de luz num local e você vai modificando o foco de luz e você vê como o padrão dos pixels é modificado você precisa criar um programa que seja invariável em relação a iluminação e reconheça que é o mesmo objeto independentemente dessa iluminação mas vocês já podem ver quão difícil essa tarefa é porque os pixels dessas imagens variam radicalmente só que a geometria das arestas desses pixels se mantém então você tem que conseguir criar um algoritmo que vai identificar essas arestas de forma independente do foco da iluminação aí vamos classificar o gato mais simples seria o Félix é um gato estereotipado pouquíssimos pixels para fazer ter essa intuição de quão difícil é fazer essa classificação a partir das imagens a vantagem do Félix é que ele é todo pixelizado mesmo você consegue transformar essa imagem em uma matriz de número de uma forma bem simples vocês conseguem ver o Félix toda vez que esse quadradinho é preto você põe ele o valor zero toda vez que ele é iluminado você põe com o valor 1 ou seja máxima luminância no quadradinho branco mínima luminância nesse quadradinho preto então a imagem do Félix que está aqui ela é do ponto de vista informacional até matemático ela é equivalente a essa matriz de números 35 por 35 preenchidos apenas de zeros e de uns aquilo que o nosso algoritmo vai ver na verdade é essa matriz ele não está vendo isso ele está vendo essa matriz ele vai na verdade ele vai pegar essa matriz de forma serializada vai ver na verdade uma sequência contínua de uns e de zeros e você quer que a partir dessa matriz de uns e de zeros ele diga isso aqui é um gato já viu que já começou ficou um pouco mais difícil aqui um outro exemplo de como é que isso é feito você tem aquele número 9 em graus de cinza que são transformados em um array contínuo de 684 posições de graus de cinza e esse array de 684 números é posto como entrada dentro dessas camadas escondidas da sua rede e no final ele vai gerar essa classificação em 10 categorias para os dígitos de 0 até 9 então ele tem que conseguir encontrar os pesos nessas conexões que permite a partir daquela matriz de números dizer que a categoria mais provável seja a categoria do número 9 então por que que o deep learning funciona tão bem então eu já tinha feito para vocês a comparação com machine learning e deep learning no machine learning você tem que na mão construir essas representações essas features dos seus dados que consigam ajudar o algoritmo a mapear a entrada na saída no deep learning ele mesmo é capaz de extrair essas features em features de graus crescentes de complexidade nas primeiras camadas ele extrai features simples nas camadas mais avançadas ele consegue combinar features simples em features mais complexas e finalmente ele faz o mapeamento dessas features complexas nessa entrada transformada até a saída vou pular essa parte mas é basicamente isso você vê aqui a imagem de entrada ela é decomposta em seus três canais vermelha verde e azul cada um dos canais entra num filtro convolucional esse filtro convolutivo ele é treinado pelo próprio algoritmo ou seja ele começa com um filtro convolutivo aleatório e ele vai descobrindo por redução do erro por meio de descida de gradiente quais são as características do filtro convolutivo que consegue extrair features funcionalidades como por exemplo detecção de arestas que maximamente ajudam as camadas seguintes a reduzir o erro na classificação então essa é o que me parece mais impressionante é que apesar de todas essas camadas inicialmente serem inicializadas aleatoriamente elas com o treinamento por meio de exemplos elas convergem para funcionalidades bem precisas em que as primeiras camadas as camadas mais rasas da rede elas começam a identificar por exemplo arestas as camadas seguintes elas combinam arestas em formatos simples as camadas mais avançadas combinam esses formatos simples em figuras mais complexas e essas figuras mais complexas ajudam a fazer a classificação final então resumindo as vantagens essenciais de learning ele consegue então aprender ou extrair features automaticamente para realizar um mapeamento dos seus dados de entrada na classificação que te interessa e cada camada da pilha de redes neurais ela consegue fazer tanto aumentar a seletividade que é encontrar aquilo que te interessa com uma invariância que seria descartar no seu sinal a variabilidade que não interessa que por exemplo naquela imagem seria o foco de luz o foco de luz não é importante para reconhecer o objeto que era o rosto humano e aí você tem diversas aplicações clássicas e eu vou citar para vocês algumas aplicações que eu acho pouco convencionais ou um tanto surpreendentes eu vou começar com a ideia de visão computacional em imagens de satélite as imagens de satélite são cada vez mais abundantes a razão disso é que fica cada vez mais barato você lançar um satélite e o satélite também está cada vez mais barato a redução do custo da eletrônica em grande parte pela multiplicação dos celulares que acha que essa microeletrônica está cada vez mais barato você consegue fazer satélites cada vez menores mais baratos de serem postos em órbita porque eles têm uma massa menor e com melhor qualidade então aquilo que 30 anos atrás mais ou menos você tinha satélites que em geral eram satélites militares concentrados em grandes organizações que geravam dados que eram analisados manualmente por especialistas humanos em organizações gigantescas como exércitos nacionais hoje você tem satélites comerciais pequenos em grandes números gerando uma enxurrada de dados e aí o gargalo agora está em como interpretar os dados gerados por esses satélites para gerar valor para alguma atividade relevante e humana aqui eu estou mostrando para vocês o que seria uma imagem de satélite você tem hoje satélites que conseguem ter esse nível de resolução você tem satélites comerciais que vendem amplamente suas imagens cujo pixel ele está em órbita e ele vê na superfície do planeta algo que aparece na imagem gerada pelo satélite com um pixel de 30 centímetros ou seja um pixel da imagem corresponde a um quadradinho que na superfície da terra é de 30 centímetros por 30 centímetros esse é um melhor satélite comercial você tem satélites militares cuja resolução é melhor ainda ou seja dá para ver detalhes relativamente bem detalhados mesmo da superfície do planeta e aí vem o meu desafio para vocês se eu desse para vocês essa imagem de satélite que utilidade vocês conseguiriam extrair dessa imagem que tivesse algum valor comercial alguém tem alguma sugestão pode pegar o microfone e falar direto se vocês tiverem uma ideia de como usar essa imagem para uma finalidade útil ver quantas pessoas por exemplo estão indo para algum estabelecimento no e Eric queria só complementar um negócio aqui é porque você mencionou esse satélite de 30 centímetros a gente tem feito trabalho com com esse tipo de satélite agora e assim os resultados são muito legais mesmo é muito interessante é o World View 3 do Digital Globe é o World View 3 isso o World View 3 é da Digital Globe exato muito legal mesmo em geral é difícil ter acesso a essas imagens essas imagens são muito caras e enfim a Digital Globe tende a resistir a passar essas imagens gratuitamente para a universidade o que eu pervi é um absurdo as universidades acabam concentrando muito as suas análises em satélites de menor qualidade mas as suas imagens são gratuitas tem um monte de satélites com imagens gratuitas mas de qualidade menor pois é a gente teve que entrar com um projeto para conseguir as imagens e foi um trâmite assim demorou um pouco para conseguir também muito legal parabéns para vocês que sim é uma fundidade extremamente rica com um monte de desdobramentos comerciais então a intuição do Osmar era essa mesmo isso aqui então é uma imagem de um estacionamento e aqui ao lado é um shopping ou um grande supermercado a partir dessa ideia dessa imagem e usando visão computacional e inteligência artificial para fazer mapeamentos você consegue por exemplo delimitar toda a área de estacionamento que atende uma loja específica aqui por exemplo a loja do Home Depot nos Estados Unidos e automaticamente você consegue ver quais são as áreas de estacionamento que estão associadas àquela loja a posição da loja já é conhecida você sabe por exemplo as coordenadas latitude e longitude de todas as lojas por exemplo de uma cadeia de uma rede tipo Walmart a partir de visão computacional sobre as imagens satélites você consegue delimitar automaticamente o estacionamento que mais provavelmente atende essa Walmart uma vez você delimitou esse estacionamento você consegue contar os carros você consegue reconhecer na imagem o que que são os carros para aquela loja da Walmart e você conta todos os carros quando você contou todos os carros e você olha no passado como foram as vendas da Walmart para aquele estado de número de carros no seu estacionamento sei lá no quadrimestre anterior ou no semestre anterior você é capaz então de contando os carros que estão ocorrendo nos últimos dois meses fazer uma estimativa das vendas da Walmart antes da Walmart publicar os seus resultados então você vende essa informação para o mercado financeiro que vai usar essa informação antes do balanço oficial publicado pela empresa para especular sobre se essa ação vai subir ou descer em função da variabilidade das vendas realizadas pela rede você consegue identificar cada um dos carros e contá-los individualmente você faz isso ao longo do tempo então você consegue calcular o fluxo de clientes que estacionavam nas lojas da Walmart e isso para todo o país ou até todo o mundo e correlacionando esse fluxo de clientes estacionados no passado com as vendas do passado você consegue mapear as vendas que estão acontecendo agora inclusive ou num passado imediato cujos números oficiais ainda não foram publicados e aqui é outra imagem de satélite contando todos os carros numa cidade isso é algo que deve ser interessante vocês ajustarem a sua percepção usando inteligência artificial vocês conseguem fazer coisas que seriam realizáveis por um ser humano mas numa escala gigantesca você não teria por exemplo recursos para você conseguir contar todos os carros de uma cidade a partir de uma imagem de satélite demandaria muito trabalho mas se você é capaz de treinar um modelo para reconhecer um carro numa imagem de satélite você passa a ser capaz de contar todos os carros do planeta pelo menos todos eles que estejam expostos visivelmente a satélite ou seja os carros que estejam estacionados embaixo de uma ponte não seriam contados ao ser capaz de fazer algo em larguíssima escala você começa a criar novas oportunidades e criar valor como essa de monitorar as vendas de uma rede de sua mercados por meio da contagem de todos os carros e todos os seus estacionamentos ao longo do tempo aqui foi uma outra aplicação que foi feita num porto de minérios de ferro na Austrália teve uma greve teve um acidente num desses não acho que foi uma greve que teve nesse porto e aí ficou uma dúvida do quanto essa greve estava afetando a produtividade da mina e aí essa empresa chamada Global Insights acho que é isso ela monitorava o fluxo de navios de carga que estacionavam no porto de minérios e se eles estavam sendo carregados ou não e automaticamente ela fazia esse cálculo para poder estimar a produtividade da mina e logo ela conseguia dar uma métrica atualizada diariamente às vezes até por hora da produtividade da mina apesar do fator greve e aqui é um outro exemplo acho que é no Peru de uma mina de cobre em que eles conseguiram monitorar a produtividade da mina mensurando a atividade desses caminhões de transporte de minério ou seja a mina como um todo é isso daqui em alguns lugares aqui eles tem estacionamento de caminhões então eles contavam o número de caminhões estacionados eles tinham um padrão básico do total de caminhões e em função do número de caminhões estacionados e dos caminhões não presentes na imagem de estacionamento eles conseguiam monitorar a atividade da mina e logo com isso fazer um proxy para a atividade econômica gerada pela mina quanto de minério ela estava extraindo agora vou passar um desafio para vocês tentem imaginar você tem acesso a essa imagem de satélite que valor econômico você seria capaz de extrair dessa imagem alguma ideia pegue um microfone até errar é ótimo a gente pode talvez começar dizendo o que seria essa imagem você vê aqui alguns navios atracados você vê um pipeline e você vê uma série de reservatórios muito provavelmente isso aqui é um é um porto petroleiro é um porto que que faz a comunicação entre diversos navios petroleiros e reservas de petróleo se você olhar com cuidado a imagem vocês vão perceber uma característica você tem por exemplo esse reservatório aqui tem a impressão que está vazio que o teto dele está lá no chão esse aqui estaria em uma posição intermediária esse aqui estaria vazio esse aqui estaria quase cheio esse aqui estaria cheio uma das características desses reservatórios de petróleo é que para evitar que tenha uma camada de gás em cima do petróleo líquido ou do combustível líquido o teto dele ele é flutuante de tal forma que o teto esteja exatamente na altura do líquido presente nele então por meio da imagem de satélite é possível ver a sombra projetada pela lateral do cilindro sobre o teto flutuante e por meio do tamanho dessa sombra e sabendo a geometria do horário em que o sol está naquela imagem você então consegue calcular a altura relativa do teto flutuante em relação ao cilindro se você consegue estimar o raio do cilindro e a altura relativa do teto flutuante você consegue então estimar o volume útil daquele reservatório que esteja preenchido de petróleo é o que essa obra de Insights fez ela conseguiu identificar todos os reservatórios de petróleo do planeta inclusive ela identificou uma série de reservatórios que eram mantidos em segredo pela China a China não divulgava a existência desses reservatórios e era uma reserva estratégica chinesa que ela mantinha em segredo para ter mais poder de barganha na hora de negociar com fornecedores estrangeiros ela sabia que ela tinha acesso a uma reserva que ninguém mais conhecia e logo ela conseguia blefar nas suas reais necessidades e tem maior poder de barganha então esses reservatórios foram identificados e foi possível identificar o estado de preenchimento deles e então os fluxos de entrada e saída de petróleo desses reservatórios e com base nisso é possível você ter um boom uma boa variável de aproximação do consumo de petróleo no planeta e do estado das reservas com isso você consegue fornecer essa informação para o mercado financeiro para que eles usem essa informação na modelização do preço futuro do petróleo aqui entrando em detalhes aqui você vê a sombra projetada a parte iluminada e a parte da sombra projetada e você vê aqui automaticamente um cilindro cheio a identificação do raio e a identificação da zona sombreada você consegue fazer isso em larga escala e você tem satélites desses que fazem constelações de satélites com revisitas diárias ou seja você consegue ter múltiplas imagens de um mesmo ponto do planeta com esse conjunto de satélites disponíveis logo se você tem acesso a essas imagens desses múltiplos satélites você consegue fazer uma misturação bastante precisa do fluxo de entrada e saída de petróleo dentro desses estoques vou botar uma outra aplicação em visão e medicina isso aqui é um exame de fundo de retina em que você tem a segmentação realizada manualmente por um especialista e depois a segmentação dessa imagem realizada automaticamente por um IA e você vê que os resultados são muito parecidos usando essa segmentação realizada de forma automática você consegue usar isso como insumo para o diagnóstico realizado pela IA e aqui você tem a comparação do desempenho o desempenho em azul é usando apenas o exame de fundo de olho que é esse daqui em amarelo é usando o exame de fundo de olho mais uma outra imagem mais anotações clínicas do paciente e aqui essa métrica de erro então o que você quer é o menor erro possível então você tem aqui conjunto de optometristas e você tem o erro deles se eles olham apenas esse exame básico 24% de erro se eles olham todos os dados disponíveis caem para 13 isso aqui é o conjunto deles e aqui você tem especialistas em retina eles geram menos que os optometristas em geral e aqui você tem a IA a IA ela usa apenas esse elemento básico sem as notas e esses fundos e ela tem um erro médio significativamente melhor do que os especialistas em retina usando todas as informações disponíveis isso é o que está acontecendo hoje diariamente praticamente em áreas específicas de diagnóstico médico por imagens por ressonância magnética por raio-x você tem que a interpretação da imagem gerada pelo instrumento de instrumento médico está tendo um resultado de erro menor do que especialistas humanos nessa área específica você tem outra área para identificação de tumores a partir de lesões na pele consegue identificar se o tumor é benigno ou maligno de novo atingiu-se a paridade ou superou-se o desempenho humano de especialistas na área aqui tem uma curva que mostra isso não vou entrar em detalhes e aqui tem como estruturar esses dados ele está modificando a forma como esses dados são representados usam uma TEC uma TSN que permite trazer as características principais das imagens em função do grupo a qual elas pertencem que por exemplo seriam carcinomas e aqui seriam melanomas e essa representação desses dados é aprendida automaticamente e o desempenho disso cada vez mais está atingindo o patamar humano ou melhor e aqui é um outro para análise de células de próstata para estimativa de risco de câncer também com desempenho praticamente é raro você ter uma semana toda sem que tenha um resultado publicado de um desempenho supra-humano numa avaliação de diagnóstico e medicina visão e linguagem falei para vocês que tinha redes neuronais que pegavam imagem e conseguiam interpretar o conteúdo da imagem também tem redes neuronais que são capazes de lidar com o texto humano e são capazes inclusive de gerar texto humano quando você conecta as duas você gera então uma nova rede neural com capacidade híbrida de interpretar a imagem essa representação da imagem é recebida como ponto de entrada de uma rede geradora de texto que vai gerar um texto descrevendo essa imagem então na prática você tem um monte de imagens e de texto já que descreve essa imagem e você treina ponto a ponto uma nova rede neural para fazer essa interpretação para você automaticamente e aí essa rede neural uma vez treinada ela é capaz de pegar uma nova imagem qualquer e criar um texto que descreve essa imagem aqui do inglês você tem essa imagem daqui e ele gerou o texto um grupo de pessoas comprando em um mercado ao ar livre já imaginaram a complexidade do que seria fazer isso usando programação tradicional para qualquer tipo de imagem gerar um texto que descreve essa imagem o espaço de possível variabilidade de imagem é gigantesco você conseguir criar regras para isso é extremamente difícil já se você tem um grande conjunto de imagens de treinamento que são representativas das complexidades das atividades humanas das possíveis imagens e um monte de dados anotados que descrevem essas imagens é possível treinar isso ponto a ponto para que o seu novo modelo o seu modelo treinado seja capaz de fazer essa tradução de imagem para texto aqui um outro exemplo você tem essa imagem aqui gera o texto uma mulher está jogando um frisbee em um parque e você consegue ao destacar uma palavra ele consegue destacar na imagem qual é as zonas de interesse associadas àquela palavra quando você destaca frisbee ele põe a ênfase no frisbee e na mão lançando frisbee é o que ele utilizou para chegar à palavra frisbee quando nesse outro por exemplo você tem um grupo de pessoas sentados num navio num barco sobre a água quando você destaca pessoas aí ele destaca essa região da imagem onde as pessoas estão mas é importante ficar claro isso esse teu modelo esse modelo construído dessa forma ele não realmente entende o que se trata ele aprendeu um mapeamento entre imagens e texto mas por exemplo você não conseguiria fazer uma pergunta para ele do tipo sei lá quais são os tipos de vegetais presentes nessa imagem esse modelo não faz isso mas já tem novos modelos mais avançados que já seriam capazes de responder essa pergunta aqui é um outro exemplo interessante que eu fiz um mapeamento de imagem para texto aqui é também um mapeamento de imagem para texto feito da seguinte forma você tem uma pessoa que lê textos conhecidos e você grava essa pessoa lendo esse texto então você tem o vídeo da pessoa lendo e você tem o áudio dessa pessoa lendo esse texto você joga fora o áudio você guarda apenas o vídeo da pessoa lendo e você tem o texto correspondente a cada um dos momentos daquele vídeo e você treina uma rede neural ponto a ponto para que ela consiga mapear o vídeo com o texto que estava sendo lido então essa sua rede neural ela aprendeu a fazer leitura labial você passa então a mesma pessoa ou em alguns casos outras pessoas lendo alguma coisa qualquer e essa rede neural ela vê os movimentos da boca da língua e tudo mais a expressão facial e ela consegue transcrever esse vídeo em o texto que aquela pessoa estava efetivamente falando esse modelo aqui já tem já é considerado velho já tem acho que uns uns 8 a 10 anos e ele foi testado na época com surdos mudos especialistas em leitura labial e o desempenho desse modelo superava dois dos surdos mudos que foram contratados ele só perdia para um dos três surdos mudos que tinham desempenho melhor que o modelo mas vamos ver se você fez essa modelagem de imagem para texto você que tal fazer o inverso de texto para imagem é a ideia do wave to leap ele vai fazer o que seria sincronização labial a partir do do áudio que você espera do seu do seu vídeo aí isso pode ser usado por exemplo para dublagem é o exemplo aqui de sincronização labial para dublagem como é que hoje é feito dublagem você tem um artista que vê o vídeo ele vai tentar falar uma nova língua de uma forma que seja maximamente sincronizada com os movimentos dos lábios da pessoa em geral existe realmente um artista é um cara que vai conseguir representar a fala de uma forma com emoção com toda a conexão com o personagem mas também que gere o mínimo de estranheza em relação ao som que ele gerou e o movimento labial na língua original isso aqui é extremamente difícil de ser feito a gente descobriu que era mais fácil modificar o vídeo se você tem o áudio esperado para aquele vídeo você consegue modificar o vídeo modificando as expressões labiais correspondentes para sincronizá-la com o novo áudio aí no caso você tem aqui o poderoso como era o nome lá do filme do Chaten esqueci agora mas então você tem ele falando em inglês com o áudio original em inglês você traduz esse áudio para um outro áudio lá em português e você modifica o vídeo para que a expressão labial do Chaplin corresponda ao áudio em português é quando você ver esse vídeo você vai ter a impressão que o Chaplin estava falando em português e aqui tem diversos cenários de uso um é da sincronização na dublagem de filmes o outro é para automaticamente você ter isso para a aula esse aqui é o Andrew Heng fazendo aula em inglês aí você já tem uma tradução do Andrew Heng em português mas você ainda não tem o áudio mas se você tivesse o áudio você já poderia sincronizar o vídeo do Andrew Heng para que ele tivesse sincronizado para falar português aí você teria a ilusão que ele estava falando em português esse método dele também se aplica para personagens de computação gráfica pode ser realizado ao vivo uma aplicação dele também é por exemplo para essa nossa conferência vamos supor que a conexão entre nós começasse a deteriorar e começasse a perder vários frames intermediários o vídeo ele é muito rico em sinal aí vamos supor que ele perdesse alguns frames de vídeo mas ele mantivesse o frame correspondente ao áudio então ele poderia reconstruir o vídeo que ele perdeu a partir da imagem passada interpolando para a próxima imagem e fazendo a sincronização labial com o que eu estou falando nesse momento isso pode ser usado tanto para compressão como para recuperar frames perdidos e tem várias outras aplicações para isso bom aqui era a parte visão e agora vamos exemplos de aprendizado por reforço alguém teria dúvida em relação a parte visão? algum comentário alguma pergunta? eu julgo o silêncio da audiência como não estou entendendo nada ou não me interessa se vocês quiserem manifestar interesse façam alguma pergunta dá para ver direitinho? sim tudo bem eu vi que você comentou sobre aquela primeira parte mais sobre como o deep learning funciona que é tudo aleatório não precisa voltar a tudo é uma pergunta bem básica a inicialização é aleatória mas continue a inicialização é aleatória então porque a minha pergunta era mais assim se a inicialização é aleatória qual é o papel do programador na hora de poder montar um deep learning? beleza então o especialista em machine learning o desenvolvedor de machine learning vou até voltar porque acho que é importante isso o papel dele está primeiro na na construção do dataset de treinamento infelizmente o nosso a gente perde mais tempo em geral com o conjunto de treinamento do que com o características técnicas do treinamento em si cadê eu vou trazer essa imagem inicialmente então o que você vai mais gastar tempo inicialmente é formatar os seus dados para que eles entrem no seu modelo então você tem que colecionar os seus dados você frequentemente tem que anotá-los ou encontrar uma forma de você ter dados anotados já que eu falei pra vocês que a forma mais sistemática que funciona machine learning na prática é de forma supervisionada então você tem que ter o resultado esperado associado aquele dado de entrada você tem que ter um dado de entrada bem formatado e você tem que ter uma grande quantidade de dados de entrada depois você vai escolher a arquitetura da sua rede e a escolha da arquitetura nesse exemplo desse diagrama aqui é o modelo mais simples de arquitetura que é chamado fully connected mas você tem arquiteturas bem mais complexas aquele exemplo que eu mostrei pra vocês depois do no image net ele tem uma arquitetura que não é tão simples quanto essa ele tem vários elementos de filtros convulacionais algumas partes conectadas a outras não conectadas enfim tem uma sutileza na forma de construir a arquitetura como é que você constrói uma boa arquitetura na prática mesmo é algo experimental você tem um insight de algo que você conseguiria trazer pra arquitetura algum elemento de invariância do seu do seu problema no caso por exemplo uma imagem de um gato é a mesma imagem de um gato se a imagem estiver levemente deslocada pra direita ou seja o conteúdo da imagem ela é invariante em relação à translação então você traz essa ideia de invariância em relação à translação pra dentro da arquitetura da sua rede neural usando por exemplo um filtro convolucional o filtro convolucional ele gera esse elemento de invariância em relação à translação como você sabe que a interpretação da imagem é invariante em relação à translação você já traz essa operação matemática dentro da arquitetura da sua rede com isso você facilita que uma rede menos complexa consiga fazer tarefas mais complexas como classificação de imagens mas em geral tem um resultado que diz que qualquer rede neural pode ser aproximada com qualquer nível de precisão que você queira pra uma rede com apenas duas camadas só que essa rede com apenas duas camadas ela poderia ser extremamente longa ter um monte de unidades e aí computacionalmente pode ser muito mais eficiente você ter uma rede com múltiplas camadas que faz operações em cascata do que você ter uma rede mais enxuta do ponto de vista de camadas mas com muito mais unidades então aí que entra meio que a arte do Specialization Deep Learning que é de construir a arquitetura isso em geral é tão complexo que não é qualquer um que constrói a arquitetura mesmo porque você vai descobrir que a sua arquitetura funciona depois de fazer todo um processo de construção e de teste então em geral quem constrói essas arquiteturas novas são grandes centros de pesquisa da Google da Microsoft e de algumas grandes universidades então eles fazem uma nova arquitetura e eles publicam uma arquitetura já treinada e aí você usa esse modelo já treinado que faz algo próximo daquilo que te interessa e você faz o que se chama tecnicamente uma transferência de aprendizado com um novo domínio então você usa aquele modelo já treinado e você vai retreiná-lo em ajuste fino com os dados que são os dados do seu interesse então em geral se a tarefa original para a qual o seu modelo foi treinado é parecida com a tarefa que te interessa mesmo essa transferência de aprendizado funciona e você consegue fazer um ajuste fino para os dados de interesse com relativamente poucos dados e relativamente pouca computação você pega uma carona na arquitetura que foi construída e testada com quantidades gigantescas de dados para a sua necessidade específica e aí você consegue fazer um classificador de imagens com 20 a 100 imagens que funciona bem porque na verdade ele nunca foi construído do zero ele foi construído por cima da melhor arquitetura construída para o ImageNet por um mega sendo de pesquisa usando recursos computacionais gigantescos sobre um monte de imagens esse resultado que eles construíram você consegue reaproveitá-lo para a sua própria atividade respondeu a sua pergunta? respondeu sim muito obrigado achei muito bom também tem um monte de outros elementos por exemplo além da arquitetura você tem também elementos que se chamam hiperparâmetros do processo de treinamento o que eu mostrei aqui para vocês nessa mesa de montagem a metáfora que seriam os parâmetros do modelo esses parâmetros do modelo eles são aprendidos automaticamente você não interfere nisso mas você tem como se fosse metaparâmetros que definem como é que o seu modelo vai aprender como por exemplo a taxa de aprendizado ou o nível de complexidade do seu modelo e aí isso é algo que você tem que determiná-lo experimentalmente ou seja você vai usando a sua experiência você considera alguns hiperparâmetros você treina o seu modelo com esses hiperparâmetros depois você vai treinar um outro modelo com hiperparâmetros diferentes aí você calcula você compara o desempenho relativo desses dois modelos com hiperparâmetros diferentes mas até a busca de hiperparâmetros já está sendo automatizada isso é uma das frustrações que eu tive quando eu comecei a aprender machine learning é que boa parte das coisas que eu estava começando a fazer começaram a ser automatizadas quando eu comecei a dominá-las então é é meio que uma corrida sem fim que as coisas mais simples que você aprende a fazer rapidamente estão sendo automatizadas você tem que começar a fazer coisas mais complexas para manter-se na corrida agora voltando para a parte de aprendizado por reforço eu tinha falado para vocês de aprendizado supervisionado e não supervisionado o reforço é uma forma meio que intermediária em que você não diz exatamente o que ela tem que fazer mas você dá um sinal indireto de se ela está indo bem ou mal aí a forma mais simples de você entender a habilidade do reforço é em jogos mas em geral entra em qualquer sistema dinâmico multi-agentes com simuladores robôs ou jogos então aqui você tem aqueles jogos da Atari eu espero que vocês sejam jovens suficientes que não tenham jogado isso eu já cheguei a jogar alguns desses jogos até me envergonho disso porque eles eram muito ruins mas a gente não se dava conta do quão ruins eles eram mas então boa parte desses jogos meio que entraram no domínio público e você tem datasets de todos esses jogos você tem um dataset com mais de 100 desses jogos e o desafio foi criar um sistema inteligente que receba apenas como entrada os pixels da imagem o placar e como atuadores como resultado que você espera que ele produza as coordenadas x e y da posição do joystick e o fato de ele apertar ou não no botão ele vê a imagem sabe qual é o placar e mexe no joystick só isso e ele é codificado ele é criado com um objetivo único de maximizar o placar então ele vai vendo o jogo ele vai mexendo aleatoriamente inicialmente no joystick e descobrindo um padrão entre aquilo que ele está fazendo aquilo que está acontecendo na imagem e o resultado no placar e por si só esse algoritmo aprendeu a jogar os 100 jogos e acho que em algo como 90 desses jogos ele teve um desempenho acima do desempenho humano havia uns 10 jogos mais complexos como vocês não vão conhecer provavelmente mas o Montezuma's Revenge que é um jogo muito complexo com vários estados em que não fica claro qual é o objetivo a ser pesquisado naquele momento então nesse primeiro versão do modelo de Reinforcement Learning que foi desenvolvido pela DeepMind há uns 8 anos atrás tinha alguns jogos que o desempenho era fraco mas nos últimos 2 anos sobretudo no último ano todos os jogos da Atari estão com desempenho sobre um ano um único algoritmo que aprende a jogar todos esses jogos ele aprende unicamente na interação com o jogo ele não tem nenhum conhecimento prévio ele vai interagindo com o jogo ele aprende por si só aquilo que gera um melhor desempenho no placar inclusive estratégia e ele vai otimizando o desempenho nesse jogo aí você vai dizer mas não esse jogo aqui é muito simples é coisa pra criança que jogos mais complexos dá pra fazer com o Enforcement Learning esse aqui eu espero que vocês conheçam Dota então o Dota é um jogo de estratégia em tempo real realizado 5 jogadores humanos contra 5 outros jogadores humanos no mesmo cenário e com informação parcial em geral você consegue ver aquilo que os seus parceiros veem mas você não consegue ver o mapa como um todo então aí tem um elemento estratégico dinâmico extremamente complexo em que cada um dos personagens que você pode controlar ele tem poderes específicos pontos fortes e pontos fracos e tem uma forte interação dinâmica estratégica em que continuamente frontes de batalha estão sendo realizados em que você tem nas duas equipes se coordenam pra conseguir um sobrepujar a outra em um determinado local e aí tudo é muito dinâmico extremamente rápido e com informação faltante e ainda assim os resultados mais recentes da OpenAI eles conseguiram derrotar campeões no Dotware e mesma coisa que estava acontecendo com o Starcraft você consegue hoje robôs controlados por um AI treinado por aprendizado por reforço ganhando de campeões humanos profissionais nessa área com as mesmas restrições que os humanos eles veem os mesmos tipos de informação e eles só podem dar a mesma frequência de comando que os seres humanos dão eles não conseguem por exemplo serem mais rápidos eles tem que ter a mesma velocidade que os seres humanos o que eles estão ganhando mesmo é na maior interação estratégica entre eles e a comunicação entre eles também é da mesma forma que os seres humanos por observação ou por chat eles não conseguem comunicar diretamente por telepatia por exemplo aqui uma outra aplicação para o jogo de poker poker é um jogo bem interessante porque ele tem muita informação faltante então muito do jogo é no blefe em que você imagina possíveis cenários e você mapeia o comportamento na aposta dos outros jogadores como sendo uma inferência indireta da qualidade do jogo que eles têm e em resultados já do ano passado você já tinha uma IA que conseguia ganhar de jogadores profissionais de poker ela aprendeu a blefar ela aprendeu a se dar conta que outros jogadores poderiam estar blefando podiam estar sinalizando por meio de apostas algo que é falso fantástico falei para você Starcraft também a mesma coisa você consegue usar uma inteligência artificial honesta que usa as mesmas restrições de um jogo humano a superar o desempenho da inteligência artificial que vem padrão no jogo que é desonesta que tem vantagem em recursos e vantagem em velocidade e resistência das suas unidades ou seja as novas IAs agora estão tendo uma superioridade na compreensão estratégica do jogo em alocação de pesquisa em formação de exército em condução das suas unidades de forma mais precisa do que inclusive jogadores humanos profissionais e finalmente uma das aplicações mais incríveis é a do jogo Go eu sei que em geral poucas pessoas conhecem esse jogo aqui no Brasil mas é um jogo que é muito interessante porque ele é muito mais complexo que xadrez ou seja alguns 15 anos atrás você teve a DeepMind ou Deep Blue da IBM que ganhou do Kasparov no xadrez hoje um robô que ganha de qualquer jogador humano no xadrez é trivialmente fácil mas 3 anos atrás o Go era considerado uma fronteira ninguém conseguia fazer um jogo de Go decente os melhores jogos de inteligência artificial usando o Go perdiam assim com 3 peças de vantagem em relação ao mestre humano a ideia que o Go ele é tão complexo que é difícil você estimar a qualidade de uma jogada e logo era difícil você ter um IA que era capaz de avaliar dentro das centenas de possíveis jogadas em um determinado momento qual delas teria uma chance de gerar um melhor resultado quando você pede para um especialista de jogo qual é a melhor jogada em geral ele sente que seria essa mas ele não consegue ter certeza que seja a melhor jogada porque o jogo é extremamente complexo e assim acho que foram 2 anos e meio 2 a 3 anos atrás conseguiu-se criar uma primeira versão do AlphaGo chamado AlphaGo Li que conseguiu vencer do Li que era um campeão mundial e esse algoritmo continuou sendo melhorado e depois conseguiu criar uma versão que ganhou de todos os mestres de Go em partidas paralelas com relativa facilidade teve o que ele ganhou do do Lissedol foi televisionado foi até um choque porque não se imaginava que esse progresso da IA fosse ocorrer de forma tão rápida e finalmente o que para mim é o mais interessante é o AlphaGo Zero e os modelos anteriores eles foram treinados com uma base de jogadas de mestres em Go então a primeira versão do algoritmo ela vê um histórico gigantesco de jogadas entre mestres de Go e ela tenta aprender a antecipar qual seria a jogada de um mestre e isso é que é a base de treinamento desse modelo e depois é que ela entra num processo de reforço em que ela vai jogando contra ela mesma tentando melhorar a qualidade do seu jogo em relação ao que ela tinha aprendido de mestres de Go depois nessa versão aqui do AlphaGo Zero os pesquisadores da DeepMind tiveram a intuição de que o desempenho desses algoritmos estava sendo limitado pelo fato de ele ter aprendido com uma base em jogadores humanos então essa nova versão ela foi inicializada do zero sem nenhuma experiência humana e ela jogou apenas contra ela mesma e ela foi desenvolvendo estratégia por si só sem nenhum input humano sem nenhum elemento da experiência acumulada em mais de dois mil anos de história de pessoas jogando Go pensem nisso do ponto de vista histórico são milhões de cérebros humanos usados durante bilhões de horas pensando sobre Go explorando o espaço de possibilidades desse jogo tentando identificar quais seriam as melhores estratégias a intuição dos pesquisadores da DeepMind é que esse legado humano seria um limitante e que seria melhor começar do zero e começar com apenas a própria máquina com apenas as restrições das regras do jogo descobrindo por si só qual era a forma ótima de jogar e essa versão do AlphaGo Zero detonou as versões anteriores que já detonavam os melhores humanos e aqui tem versões código aberto do OpenGo Elf enfim o desempenho deles aqui está contra campeões humanos e foi 5 a 0 ou seja ganhou 100% dos dos humanos e cada vez mais você tem novos modelos que fazem um desempenho melhor do que o modelo anterior com menos recursos computacionais isso é algo importante diferentemente do IBM Deep Blue que ganhou do Kasparov uns 12 anos atrás a superioridade desse modelo não é puramente capacidade de processamento tanto é que modelos posteriores usam muito menos processamento que os primeiros modelos e ainda assim ganha deles o que os modelos posteriores ganharam é uma melhor compreensão do jogo eles jogam melhor eles conseguem desenvolver inclusive estratégias originais eles tem um estilo de jogo que é diferente do estilo de jogo que os humanos descobriram em 2 mil anos de história agora você tem especialistas humanos de go e de xadrez que usam as jogadas da IA para aprender uma nova forma de jogar melhor os jogos de go e xadrez isso é algo que eu gostaria que vocês guardassem não é porque uma tarefa é muito complexa e que ela parece insolúvel que ela tem 2 mil anos de tradição humana fazendo aquilo que essa tarefa é necessariamente um teto para o desempenho de um IA é possível como aconteceu historicamente com o xadrez e com o go ter um salto qualitativo em que um IA simplesmente trivializa o desempenho humano naquela tarefa até recentemente considerado impossível isso foi realizado o alfa zero inclusive teve então esse alfa go zero depois teve o alfa zero o alfa zero é um único algoritmo que aprende a jogar 3 jogos diferentes ele aprende a jogar xadrez shouji que é uma versão chinesa de xadrez com peças diferentes e go que é esse jogo hiper complexo que é dificílimo de modelizar matematicamente porque o número de possíveis combinações de jogadas é muitíssimo maior que o xadrez então esse único algoritmo aprendeu jogando contra si mesmo a ser um mestre nesses 3 jogos diferentes e a detonar a versão dele para o alfa go anterior e obviamente também para o xadrez bom aqui termina a parte de reinforcement você tem alguma dúvida em relação ao reinforcement para mim o reinforcement é a parte mais assim magia negra do internet artificial que se vocês pensarem o quão incrível ele é basicamente ele está recebendo como input energia elétrica e ele está gerando computação e na computação jogando contra si mesmo ele está criando novo conhecimento isso para mim é incrível porque até pouco tempo atrás a gente achava que o conhecimento necessariamente precisava de uma interação rica com o ambiente externo e aqui tudo que ele tem internamente é o simulador das regras do jogo ele vai jogando o jogo contra si mesmo e aqui são milhões ou bilhões de partidos tem que lembrar que o processo de aprendizado é extremamente ineficaz a gente aprende muito mais rápido que esses algoritmos só que como o processo de jogar uma partida para esses algoritmos é extremamente barato ele consegue gerar milhões de partidas em paralelo por segundo então ele consegue aprender muito pouco em cada uma delas mas ele faz tantas partidas que ele aprende padrões gerais das partidas e com isso ele chega a uma forma de jogar que supera a nossa forma de jogar bom então terminando a parte de reinforcements alguém teria um palpite quem são essas pessoas ou consegue reconhecê-las eu espero que não porque isso aqui não são pessoas isso aqui são imagens geradas artificialmente por um IA todas essas imagens foram geradas artificialmente isso aqui é um meio que como era gerar imagens artificiais acho que é oito anos atrás e como é hoje isso aqui é o nível de qualidade e realismo de uma imagem gerada artificialmente hoje quando digo hoje na verdade era o ano passado porque já houve uma melhora significativa nesses geradores de imagens como é que você faz isso a forma básica é usando GANES Generative Adversarial Network você tem duas redes uma rede que pega ruído e passa por um gerador e gera uma imagem falsa e uma outra rede que recebe imagens verdadeiras ela é treinada para tentar pegar a imagem falsa e saber que é uma imagem falsa e distingui-la de uma imagem verdadeira então esse discriminador ou esse juiz ele vai receber imagens verdadeiras e imagens falsas e ele vai tentar descobrir quem é verdadeiro e quem é falso e o gerador ele recebe ruído e o padrão das imagens verdadeiras e ele tenta criar uma nova imagem que seja falsa e tentar enganar o juiz e essas duas redes elas vão coevoluir inicialmente as duas são muito ruins ou seja isso aqui faz uma imagem falsa de baixa qualidade e isso aqui não tem uma boa capacidade de distinguir imagens verdadeiras de falsas mas à medida que eles vão sendo treinados eles se melhoram em paralelo em que tanto o juiz torna-se mais aprimorado na separação das imagens verdadeiras das falsas quanto o gerador o falsário se torna mais aprimorado em gerar imagens novas que são parecidas com as imagens verdadeiras de tal forma que o discriminador não consiga distingui-las e aí você treina isso aqui por múltiplas gerações várias iterações até que finalmente o seu gerador é capaz de criar novas imagens que são praticamente indistinguíveis das imagens reais e aqui tem esses exemplos tudo aqui são imagens falsas que foram geradas para serem parecidas com as imagens verdadeiras se você olha nos detalhes por exemplo nos pés desse lobo você vê que não está bem coerente a imagem como um todo parece com um lobo mas os pés não estão coerentes não está certinho mesma coisa que para essa xícara nas bordas por exemplo não está muito certinho mas você vê que é um nível de qualidade muito alto e isso aqui era meio que o estado da arte há um ano e meio atrás já melhorou consideravelmente nisso daqui essa imagem aqui é uma imagem de síntese e aqui são as imagens mais parecidas com essa imagem de síntese presente no conjunto de treinamento e você vê que é uma imagem original mesmo não tem nenhuma imagem que seja exatamente igual a ela para convencer para vocês que essas imagens são de síntese é possível fazer uma transformação progressiva delas você começa aqui com uma imagem de um tubarão e uma imagem de um coxpanel e você faz uma transição progressiva do tubarão para o coxpanel cujas imagens intermediárias sejam maximamente verossímeis então ele vai transformando um chihuahua num passarinho em etapas intermediárias que pareçam com algo real isso para mim eu acho isso incrível e aqui tem um outro de como eles geram essas imagens daria até para mostrar mas tem um problema de tempo isso aqui é de 2018 ou seja a coisa já melhorou significativamente vou até acelerar um pouco estamos com pouco tempo disponível mas se alguém tiver perguntas agora sobre isso por favor faça uma pergunta então isso aqui são imagens de síntese opa pulei desculpa vou pular mesmo então para mostrar para você que isso aqui é realmente imagens de síntese você é capaz de combinar elementos de diversas imagens então isso daqui ele pega uma fonte de estilo aqui é a fonte do estilo básico e aqui é a imagem de ser transformada nesse estilo então você vê que do estilo é preservado nas imagens geradas automaticamente sinteticamente elementos de fundo e elementos aqui de coloração de cabelo mas preserva-se o fato da imagem original ter ou não ter óculos se o cabelo se é um homem uma mulher a idade a orientação do rosto e algumas outras características de geometria então você vê que por exemplo essa imagem daqui combinou a postura e a geometria dessa imagem com as características de cabelo e sei lá de raça dessa pessoa já nesse daqui fez essa outra os filtros que essas redes gerativas são capazes de extrair alguns elementos específicos de estilo e combinarem com outros gerando novas imagens de síntese que correspondem àquilo que você está desejando e se você olhar o vídeo você vê que tudo isso é construído em tempo real e evoluindo de uma imagem para outra é muito bonito e bem contra intuitivo da mesma forma você consegue fazer transferência de estilos entre uma imagem e um quadro então você vai pegar o estilo do quadro e você vai pintar a imagem com o estilo do quadro você também pode fazer o inverso você pode construir a foto que corresponderia àquele quadro ou fazer por exemplo uma transposição de uma imagem de zebra para uma imagem de cavalo ou de uma imagem de cavalo para uma imagem de zebra você pode fazer no mesmo local uma imagem transforma uma imagem de verão para uma de inverno ou uma de inverno para uma de verão ou uma fotografia nos diversos estilos de diversos pintores isso aqui em tempo real você tem aqui a arquitetura a geometria de uma animação em 3D que está sendo colorizada e pela estrutura gráfica do desenho que você põe aqui ao lado ele renderiza em tempo real essa estrutura tridimensional de geometria usando as texturas e características geométricas aqui do desenho da mesma forma você consegue descrever por exemplo uma cena que você diz eu quero que aqui embaixo tenha água em cima tenha céu aqui tenha nuvens aqui tenha uma árvore e aqui tenha grama e ele constrói para você uma imagem que atende a esses requisitos e essa imagem pode ser de acordo com o estilo de uma outra imagem que você passa para ele você consegue separar a parte semântica do conteúdo da imagem com a parte de estilo da imagem e ele gera uma imagem nova que é fotorrealista correspondente ao estilo da imagem original mas com a semântica de elementos que você mesmo definiu e aí nesse caso aqui é uma versão de acho que é do ano passado em que você tinha elementos semânticos de nuvens céu montanha árvore mar e grama mas cada vez mais você está conseguindo introduzir novos elementos semânticos aqui mais ou menos a mesma coisa aqui você faz isso com vídeo em que você tem um vídeo real que é mapeado no seu aspecto semântico ou seja ele consegue identificar o que aqui é um carro o que aqui é uma árvore etc e é reconstruído um novo vídeo com base apenas no mapa semântico aí você consegue construir isso daqui que é um vídeo feito em tempo real com imagens verossemelhantes com a mesma semântica do vídeo original mas com mapeamentos diferentes você conseguiria por exemplo pegar um GTA que é um jogo que tem uma arquitetura tridimensional e tem esses mapas do que representa cada pixel da imagem do jogo original e mapeá-lo em fotorrealismo para ser um vídeo ou seja provavelmente nos próximos anos você vai começar a ter jogos em que você está em uma realidade virtual fotorrealista subjacente você vai ter um modelo tridimensional mas mapeado em imagens fotorrealistas aqui uma outra aplicação que eu acho muito contra-intuitiva eu espero que vocês percebam o aspecto contra-intuitivo para todo mundo que já trabalhou com conceitos de entropia e perda de sinal isso daqui é fantástico é como transformar uma imagem de baixa resolução em uma imagem de alta resolução é como transformar essa imagem pixelizada nessa imagem altamente detalhada então o desafio é o seguinte você pega essa imagem aqui chamada a imagem original que ela está com resolução intermediária você reduz a resolução dela você pixeliza essa imagem pegando por exemplo a cada quatro pixels originais você transforma em um único pixel como sendo a média desses quatro e você joga isso na mesma posição então você transformou essa imagem nessa daqui e você vai treinar o modelo para que ele consiga fazer a transformação inversa de pegar essa imagem como entrada e gerar essa daqui e aqui eu espero que todo mundo de vocês comece a dizer isso é impossível ao fazer a média dos pixels você perdeu a informação não tem como a partir dessa média você reconstruir exatamente esses pixels e você tem razão não tem como fazê-lo de uma forma exata mas você tem como fazê-lo de uma forma aproximada correspondente a máxima verossimilitude da imagem gerada então a imagem que você vai gerar não é idêntica à imagem original mas ela vai ser uma imagem de alta resolução em relação a essa que é maximamente verossímil comparando com o estilo com as tendências estatísticas utilizadas no treinamento do modelo e aqui o resultado a partir dessa imagem você gera essa de baixa resolução a partir dessa de baixa resolução você gera essa sintética então você compara essa imagem sintética com a imagem original e você vê que ela não é idêntica ela às vezes até cria detalhes que não existiam na imagem original mas ela é boa pra caramba e tente imaginar em você criando essa imagem a partir disso daqui é um desafio que me parece incrível e isso aqui era o estado da arte de dois anos atrás a coisa já melhorou significativamente hoje você consegue fazer em tempo real imagens de alta resolução a partir de imagens de baixa resolução ainda tem algumas poucas aberrações de geometria mas está tendo um avanço significativo nessa área aqui seria um outro exemplo de construção de um modelo tridimensional a partir de algumas poucas imagens de câmeras você basicamente passa pra ele quatro ou cinco imagens da sua cena e ele constrói não somente um modelo tridimensional da sua cena como um todo mas ele consegue fazer um vídeo renderizado em tempo real com base nessas poucas imagens vamos supor que a gente estivesse sei lá na minha sala de estar eu tiro três fotos da minha sala de estar depois eu descrevo pra ele um percurso na sala de estar virtual que ele construiu automaticamente com base nessas três imagens que ele renderiza com as texturas das imagens que ele obteve enfim é absolutamente fantástico e um outro aqui é o seguinte isso aqui são imagens dos pesquisadores que fizeram o paper e aqui é um vídeo de um dançarino profissional então eles filmaram o dançarino e pegaram imagens dos pesquisadores que não sabem dançar então eles renderizam os movimentos de dança do dançarino mas com a aparência e as texturas do pesquisador então isso gera um vídeo do pesquisador dançando com o dançarino oficial o dançarino profissional com imagem falsa da mesma forma aqui você tem um vídeo do dançarino com a geometria do dançarino profissional mas a aparência do pesquisador de arte eu não vou mostrar o vídeo demora muito tempo e outro aqui é outro exemplo que eu acho bem interessante ele é muito didático esse você tem uma câmera de vídeo e você tem algo que seria uma câmera wi-fi na verdade é uma antena é um array de receptores wi-fi que recebem o padrão de interferência eletromagnético gerado entre uma antena wi-fi e objetos na sua cena então esse padrão de interferência ele evolui no tempo em função do movimento de um objeto na cena só que você não sabe exatamente como mapear o movimento gerado com o padrão de interferência mas também tem uma câmera ótica a câmera ótica vendo a cena ela consegue construir um modelo tridimensional da cena isso aqui é considerado a parte fácil a parte difícil é fazer a mesma coisa usando a antena wi-fi a antena wi-fi ela tem uma menor quantidade de informação do que o receptor visual e sobretudo você não tem dados de treinamento para o wi-fi você não tem um mapeamento entre como está o padrão de interferência wi-fi e como está a cena mas você usa a informação visual para construir a cena tridimensional usando a imagem visual e fazendo esse mapeamento com o padrão wi-fi quando você tem isso bem treinado você desliga a câmera e mantém apenas o novo modelo treinado usando o padrão de interferência wi-fi e você consegue reconstruir a cena usando apenas o wi-fi aí na prática o que é que isso é você tem a visão da imagem pela câmera e você tem o objeto reconstruído tridimensional do corpo do pesquisador e você consegue continuar reproduzindo o objeto do pesquisador mesmo quando ele não está mais visível pela câmera o padrão de interferência wi-fi ainda é captado através dessa parte aqui que está ocluída você consegue fazer uma visão através da parede por meio de um padrão de interferência wi-fi isso aqui é absolutamente fantástico o resultado é interessante mas o mais importante para mim é o método para construí-lo você treinou um modelo que mapeia o mundo real a partir de um padrão de interferência wi-fi sem que você não tinha esse mapeamento você tinha entre o mundo real e a câmera visual a imagem visual mesmo aí você usa a imagem como um proxy para treinar o mapeamento do wi-fi com o mundo real aí você tem um novo um novo sistema treinado capaz de criar esse mapa para você de forma automática aí você tem isso tem vídeo disso em tempo real em que você tem uma antena wi-fi um captador wi-fi ele constrói o mapa tridimensional de todas essas pessoas se movimentando movimentando na cena agora aplicações em NLP já está chegando próximo do nosso horário final vou tentar dar uma acelerada aqui mas NLP é provavelmente a área que gerou mais resultados incríveis nos últimos seis meses a um ano então o que é NLP é processamento de linguagem natural linguagem natural são línguas faladas por seres humanos português inglês e a dificuldade da linguagem natural é que ela tem ambiguidade tem sinônimos tem conhecimento sobre o mundo tem um modelo de mente do interlocutor em geral quando você entende algo que eu falei você não está apenas entendendo aquilo que foi dito mas aquilo que você imagina que eu estou pensando ao dizer as minhas palavras e tudo isso é usado para você para interpretar tudo o que eu estou dizendo aí também tem questões de empatia e de bom senso cara bom senso conhecimento sobre o mundo modelo de mente do interlocutor tudo isso é algo extremamente complexo de ser modelizado sinônimos é algo bem simples ambiguidade é algo também complexo porque você sabe que existe um conjunto de sinônimos mas não fica claro qual foi o significado específico de uma palavra usada naquele contexto isso é tão complexo que o Alan Turing que é um dos pais da inteligência artificial que ele imaginou já nos anos 50 elementos básicos para que a inteligência artificial pudesse ser criada ele estimou que um teste razoável de se a inteligência artificial tinha chegado num patamar próximo do humano era a capacidade da inteligência artificial nos enganar por meio de um diálogo em que você teria um diálogo com seres humanos e com IAs poderia ser por escrito através de uma tela e você teria que chutar se aquele seu interlocutor é uma pessoa ou se é uma máquina se você está acertando o equivalente ao aleatório seja um chute qualquer você considera que então a IA consegue enganar você fazendo-se parecer com um ser humano a ideia a intuição do Turing que era muito difícil dizer se um IA algum dia vai ser verdadeiramente inteligente e aí ele transformou esse problema de verdadeiramente inteligente para o problema de ser capaz de enganar você levando você a acreditar que aquilo ali é o resultado de uma verdadeira inteligência se você não é mais capaz de distinguir aquilo que é feito por um IA daquilo que é feito por uma criatura inteligente então a IA tornou-se inteligente é o critério que ele sugeriu à época e que é um critério que me parece bem razoável mas como cada vez mais está ficando fácil você enganar seres humanos com coisas geradas por reais esse requisito está ficando cada vez mais exigente agora esse tem aplicações de NLP em várias áreas como tradução análise de sentimentos saber se um texto é favorável ou desfavorável se ele é positivo ou negativo respostas a perguntas você passa um conjunto de textos sobre um tópico depois um conjunto de perguntas sobre esse mesmo tópico e ele vai extrair dos textos originais possíveis respostas para aquelas suas perguntas reconhecimento de entidades você diz quais são as pessoas que estão sendo citadas nesse texto quais são as empresas que estão sendo citadas quais são as datas que estão sendo usadas nesse texto isso seria reconhecimento de entidades sumarização automática ele faz um resumo de um texto preservando os elementos mais importantes do texto reconhecimento de voz você fala alguma coisa ele tem um sinal elétrico captado pelo seu microfone e ele vai conseguir transformar isso em texto correspondente à sua elocução chatbot interação por meio de texto com outras pessoas assistentes digitais compreensão de comando você vai começar a pegar agora qual é a intenção de falar daquela pessoa e realizar o comando correspondente classificação automática de texto você pode ter por exemplo textos de diversos autores e ele reconhecer o padrão de cada um dos autores e dizer que aquilo ali foi escrito por fulano de tal ou um texto que fala sobre diversos temas por exemplo um texto fala sobre religião outro fala sobre computação um outro fala sobre política e ele automaticamente aprende a fazer a classificação do tema relacionado ao texto essa classificação automática de texto é um problema que já funciona tão bem hoje que ele é considerado parcialmente resolvido aqui tem os diversos elementos o que hoje é considerado fácil é transcrição de voz em texto speech recognition e síntese de texto você pega síntese de voz você pega um texto e você tem uma voz robótica que ele que lê esse texto tem hoje já vozes sintéticas que conseguem ler qualquer texto em quase qualquer língua com a qualidade e tamanho que a maior par das pessoas não é capaz de distinguir se é uma voz humana ou se é uma voz sintética o desafio está nessa parte 3 e 4 que é de compreensão da linguagem ou seja a partir de um texto gera uma representação semântica daquele texto e geração de linguagem que a partir de uma semântica construiu um texto correspondente já houve progresso significativo com desempenho que a meu ver já é bastante útil já no mundo real mas que ainda não está resolvido e aqui tem diversos modelos a gente considera que nesse momento desde 2018 estamos no momento ImageNet para NLP da mesma forma que o ImageNet proporcionou um salto qualitativo tremendo em visão computacional um salto similar está acontecendo hoje em NLP em que você está tendo mês a mês ganhos significativos em desempenho de várias tarefas de NLP e aqui tem um benchmark de compreensão de texto chamado Glue esse benchmark foi criado três anos atrás porque estava tendo muito progresso e várias dessas tarefas são correlacionadas e aí percebeu-se que os melhores modelos conseguiam ser ter alto desempenho nas múltiplas tarefas então esse negócio criado três anos atrás estava tinha um baseline humano muito alto e o desempenho dos modelos muito baixo e nos últimos dois anos praticamente não dizendo mais mais claro de 2017 até 2019 o desempenho dos algoritmos nesse benchmark rapidamente em 2018 2019 superou o desempenho humano e isso foi tão rápido o desempenho humano nessas tarefas não é o desempenho humano geral em qualquer tarefa linguística e aí eles viram que o problema é que essas tarefas eram muito simples então geraram um outro benchmark mas superglue com tarefas muito mais difíceis em que o desempenho humano era muito maior do que essas IAs que superavam o desempenho humano nas tarefas mais simples sendo que o superglue então tem mais ou menos um ano de vida e claramente você vê a projeção de desempenho no superglue e muito provavelmente nos próximos meses vocês vão ter modelos que vão superar o desempenho humano no superglue também já é uma corrida meio que sem fim em que você está tendo desempenhos cada vez melhores de modelos em tarefas bem complexas eu não vou ler para você o que seria o equivalente a cada uma dessas tarefas mas só para vocês terem uma ideia do ritmo enfim não vai dar tempo de explicar tudo isso tudo aqui eu entrava mais em detalhe do GPT-2 que gera textos o interessante desse modelo ele era baseado num modelo relativamente recente de 4 anos atrás chamado Transformers e esse modelo tinha 1.5 bilhão de parâmetros ele era considerado gigantesco ele tinha 10 vezes mais parâmetros que o modelo anterior só que nos últimos 2 meses 3 meses atrás foi lançado o GPT-3 pela mesma fundação chamada OpenAI esse modelo GPT-3 na sua versão maior ele tem 175 bilhões de parâmetros ele tem 100 vezes o tamanho do GPT-2 e o desempenho dele é significativamente melhor do que o desempenho do GPT-2 aí assim vou falar aqui só o texto que não vou isso demoraria tempo demais eu vou citar aquilo que o GPT-3 tem de fantástico ele consegue gerar textos que na maior parte das vezes a maior parte das pessoas não consegue mais distinguir se é um texto gerado por um ser humano ou se é um texto gerado artificialmente a qualidade do texto é tão grande que ele realmente parece um texto gerado por seres humanos se você lê um texto muito longo você se dá conta que o texto não é plenamente coerente ou ele enrola e não tem muito conteúdo essa é a principal métrica agora você percebe que a parte semântica ela não é coerente ao longo de um texto muito comprido mas se você olha um ou dois parágrafos ele parece perfeito e se você olha o conjunto sintaticamente ele é perfeito mas semanticamente você vê que ele não vai para lugar nenhum ou ele fala coisas que seriam um pouco incoerentes em relação ao mundo real mas o grande benefício que teve no GPT-3 em relação ao GPT-2 é esse passo dado a mais na direção da IA geral ele continua sendo uma IA estrita fechada específica mas ele conseguiu fazer esse passo em direção à IA geral em que você consegue o mesmo modelo treinado para uma única tarefa você passa para ele uma nova tarefa a ser realizada em tempo de execução sem treinamento e ainda assim em várias circunstâncias ele consegue gerar um bom desempenho concretamente você o básico desses modelos preditivos eles são treinados para prever a próxima palavra só isso você tem um conjunto de textos ele lê tudo que ele viu até então e ele prevê a próxima palavra só que para você prever a próxima palavra de uma forma com alto nível de acurácia você tem que entender a língua você tem que entender as palavras você tem que entender o mundo você tem que entender a mente das pessoas você tem que entender aquilo que as pessoas mais frequentemente falam e tudo isso está contido nos textos então esse modelo ele extrai de quantidades gigantescas de textos só para deixar claro o GPT2 já era treinado assim o GPT3 completamente assim ele é treinado com todos os textos que a OpenAI conseguiu obter de uma forma fácil e isso inclui toda a internet em todas as línguas que estão na internet todos os livros que foram publicados de uma forma fácil que você tem uma versão digital já foram usados para o treinamento do GPT3 todos os fóruns de discussões entre seres humanos na internet que foi possível ser crawliado foram utilizados para o treinamento em todas as línguas em que esses fóruns foram escritos esse modelo ele tem um desempenho altíssimo em inglês mas ele conhece todas as outras línguas você pode fazer para ele uma pergunta em qualquer língua e ele pode responder em qualquer língua só que o desempenho dele em inglês é melhor porque ele foi treinado com muito mais dados em inglês e o que eu acho mais fantástico desse modelo é isso então ele foi treinado para prever a próxima palavra mas você pode descrever para ele em texto uma nova tarefa bota um ou dois exemplos e um exemplo não resolvido que você quer que ele ele faça a inferência daquilo ele vai entender a sua descrição da tarefa o mapeamento de exemplos que você descreveu e automaticamente ele vai gerar um resultado para você aí você pode fazer coisas do simples do tipo traduza para mim esse texto de português para inglês tranquilo ele vai e traduz isso para você mas você diz para ele continue escrevendo esse texto falando sobre o que o GPT-2 tem de interessante ele vai escrever um texto sobre o GPT-2 aí você pode dizer para ele traga escreva no seu texto posturas opostas entre alguém que defende o GPT-2 como um passo significativo um aí a geral e aqueles que acham que o GPT-3 não é algo não é ainda uma inteligência artificial geral ele vai gerar esses textos com esses elementos semânticos enfim é absolutamente incrível e coisas que são muito contra intuitivas para quem já trabalhou com aprendizado de máquina é possível fazer tradução não supervisionada tradução é você tem um texto em português para transformar ele em inglês em geral essa forma de você treinar a tradução é de forma supervisionada em que você tem um texto em português e um texto em inglês já conhecido sobre o mesmo texto ou seja é a mesma semântica de um texto traduzido para o outro tem pesquisadores que tentaram treinar um modelo para aprender a fazer tradução sem nunca ter visto uma tradução ou seja eles viram um monte de textos em português e um monte de outros textos em inglês mas nunca o mesmo texto nas duas línguas então eles viram um monte de textos falando de gato e um monte de textos falando de cat e ele automaticamente conseguiu encontrar que provavelmente gato era cat porque a teia de relações da palavra gato com as outras palavras em português era semelhante a teia de relações da palavra cat com as outras palavras equivalentes em inglês cara isso aqui é imaginar que é possível essa forma de traduzir não é tão boa quanto a forma de traduzir usando um algoritmo que foi treinado de forma supervisionada é só mostrar que é possível fazer isso quando vocês forem analisar o que é possível fazer com o IA parte do princípio que nada é a priori impossível e tentem ver quais são os dados que estão disponíveis e como é que você tentaria fazer o mapeamento entre aquilo que você deseja e os dados que você já tem aqui tem toda uma parte de síntese de NLP eu queria trazer isso que o alto desempenho que você está tendo hoje em NLP sugere que seria um possível caminho para a AGI a inteligência artificial geral sem necessariamente uma revolução tecnológica muitas pessoas acreditam nisso e eu estou meio aqui em cima do muro de que o caminho que a gente está traçando agora de simplesmente botar mais dados mais processamentos e modelos mais complexos talvez seja suficiente para chegar a uma inteligência artificial sem necessariamente ter uma grande descoberta teórica de uma nova forma de construir A aqui tem aplicações em diversas áreas também de ciências na dobra de proteínas segmentação de imagens biológicas por exemplo isso aqui é um cérebro não sei se é um de um rato é um cérebro de um organismo bem simples e conseguiu se mapear as relações de todos os neurônios com todos os demais por meio de cortes transversais muito finos que foram remontados uma chamada conectomba que é um modelo tridimensional das conexões de todos os neurônios com todos os outros neurônios por meio de visão computacional que você vê as diversas camadas e você vai conectando as diversas camadas de cortes nesse cérebro umas com as outras até reconstruir o neurônio todo e todas as suas conexões com todos os demais isso é algo que já está sendo feito hoje que obviamente não daria para ser feito sem usar inteligência artificial mas também coisas como o modelo global de iluminação o ray tracing a NVIDIA lançou agora placas de vídeo que fazem ray tracing em tempo real ou seja são capazes de mostrar efeito de reflexão difração da luz em objetos reais como se estivesse na realidade ele tem um modelo fisicamente verossímil da luz você vai ter agora cada vez mais jogos e realidade virtual usando ray tracing em tempo real assistido por inteligência artificial você ter que calcular o ray tracing usando o modelo físico é muito complexo você faz um modelo de inteligência artificial que aproxima o físico usando atalhos e esses atalhos são maximamente verossímiles e gera um resultado que é quase que indistinguível do resultado que seria feito usando o modelo físico real aqui temos que terminar mas tem vários outros exemplos em diversos sites eu recomendo esse site papers with code que já apresenta um paper com o código associado é muito mais fácil você reproduzir os exemplos que eles as funcionalidades que eles desenvolveram com o código fornecido e tem isso aqui que é um pouquinho mais antigo que é um deep learning gallery que também mostra código e vários funcionários interessantes como por exemplo colorização de imagem você pega uma imagem colorida você tira a cor dela representa ela em tons de cinza e você treina um modelo para a partir da imagem em tons de cinza reconstruir a imagem colorida de novo é algo que parece contra intuitivo perda de informação mas ele vai recolorizar usando as cores maximamente verossímeis que pode não ser exatamente aquelas que tinha na imagem original aqui tem a ideia do uso sistemático de deep learning eu queria só terminar com os usos negativos teve no início da apresentação teve um colega que trouxe o fato de que a gente não fala tanto segundo ele de usos negativos de IA e eu acho que é importante falar disso mas mais importante ainda é a gente ser capaz de desenvolver IAs que resolvam problemas reais ou seja essa parte de maus usos deve ficar em segundo plano na nossa mente mas não deve nos impedir de criar novas aplicações pelo contrário deve nos impelir a criar novas aplicações para que a gente consiga direcionar a evolução da IA num caminho que seja proveitoso para todos aí um desses usos é o fake videos tem um vídeo aqui bastante famoso um vídeo falso gerado com a imagem do Barack Obama isso aqui é relativamente antigo hoje você já consegue fazer coisas de melhor qualidade para qualquer pessoa que faz inclusive a síntese vocal e a perfeita sincronização entre a voz e os movimentos labiais e as expressões faciais enfim é impressionante não vou entrar nisso esse daqui é um vídeo fantástico feito por um grupo que condena armas autônomas ele faz um vídeo como se fosse um vídeo de propaganda de armas autônomas ele é muito legal mas não vai dar tempo então eu vou só falar do que o vídeo apresenta ele imagina enxames de drones militarizados com explosivos e os drones eles se coordenam usando o IA então o humano ele dá apenas a missão faça tal coisa e a coordenação fina e o controle de cada um dos drones é feito por um IA que consegue então fazer um voo em enxame sacrificar partes dos seus drones para realizar a missão esconder parte dos drones utilizá-lo de uma forma estrategicamente relevante e tem câmaras que conseguem reconhecer o ambiente reconhecer possíveis alvos criar ataques seletivos a determinadas pessoas e não a outras e tudo isso é extremamente difícil ser combatido eu tendo a ser bastante pessimista em relação ao uso de armas autônomas eu acho que é meio que inevitável foi possível historicamente combater o uso de armas biológicas e químicas e mais ou menos de armas atômicas mas eu acho que não vai ser possível limitar o uso de armas autônomas porque as vantagens que elas trazem são praticamente infinitas com poucas desvantagens para quem está utilizando há um risco existencial de perda de controle mas a lógica é que se o adversário está fazendo isso você é obrigado a fazê-lo também e aqui um outro uso negativo que foi realizado um pesquisador para denunciar o risco que essas redes geravam ele pegou de uma rede de relacionamento pessoas que se auto-identificavam como sendo masculinos e femininos e como sendo homossexuais e heterossexuais procurando então outros parceiros com essas características e ele treinou o modelo para unicamente a partir da foto conseguir saber se aquela pessoa é homossexual ou heterossexual e a taxa de acerto foi muito alta inclusive maior do que pessoas que supostamente teriam uma boa taxa de acerto que são da comunidade homossexual ou não conseguiriam fazer de palpite usando apenas a foto e isso ele usou como um alerta para dizer olha quando você publica a sua foto em uma determinada rede social trazendo informações sobre você essas informações poderão ser utilizadas para treinamento de inteligência artificial visando funcionalidades ou usos que podem não ser aqueles com os quais você concorda e que logo você tem que estar atento a isso e controlar as informações que você posta pensando que aquelas informações poderão ser mal utilizadas e aqui tem alguns elementos estatísticos sobre as acurácias caso vocês tenham interesse sobre o problema anterior mas para mim o problema principal da IA não é nesses maus usos que eu citei para você esses maus usos na verdade são meio que reflexos disso o principal problema o problema essencial da IA é quem controla essa IA a IA eu a vejo como uma força gigantesca com um poder tremendo de fazer coisas que até pouco tempo atrás eram consideradas inviáveis e aí a questão fundamental é quem vai controlar essa IA se vai ser a Google que desenvolve a sua IA usando o seu laboratório de pesquisa do DeepMind e que logo essa IA desenvolvida pela Google ela vai servir os interesses da Google ou se vai ser o Estado americano e aí vai servir os interesses do Estado americano ou se vai ser alguma coisa mais sociedade mundial e eu acho que quem controla a IA define para a IA as prioridades os objetivos que ela irá otimizar e são esses objetivos que são a meu ver o aspecto crucial as possíveis as prováveis consequências negativas desse problema do controle da IA a meu ver estão em profunda concentração de poder e riqueza nesses controladores em níveis que historicamente nunca aconteceram eu acredito que o faraó do alto egípcio do alto egito ele não tinha um controle tão grande da sua sociedade quanto os futuros controladores da IA terão da sua sociedade o faraó egípcio apesar de ele ser considerado um deus ele ainda sim tinha que convencer a sua nobreza a sua família real e os seus chefes de exército se esses caras consideravam que esse faraó era um maluco e estava fazendo algo desvantajoso para os interesses deles eles podiam se revoltar e assassinar o faraó o que eu vejo como o problema que os próximos controladores próximos controladores da IA eles não vão ter nenhum anteparo à vontade deles eles vão poder agir diretamente sobre o mundo por meio da IA sem mais precisar do Estado sem mais precisar da economia sem mais precisar do direito ou do consenso das outras pessoas você não vai mais precisar de pessoas no exército você não vai mais precisar de pessoas na produção industrial você não vai mais precisar de pessoas na economia como um todo quase tudo vai poder ser feito por meios de IA e aí por isso que é fundamental conseguir definir claramente quem vai controlar essa IA se vai ser um número limitado de pessoas ou se esse controle vai ser mais disseminado e aí tem essas consequências de desemprego em massa possível levar à irrelevância de parte da população que não vai ser mais importante nem para a parte de produção nem para a parte de defesa nem para a parte política e aí é feito que já são sentidos hoje que é a possibilidade de manipulação ou controle da opinião em grande escala teve aquele escândalo de um grupo de russos que utilizou o Facebook para manipular a percepção do eleitorado americano na eleição presidencial do Trump que considera que isso teve um efeito significativo na eleição do Trump bom e é que eu termino teria mais algumas outras coisas mas não temos mais tempo e eu meio que mostrava como eu achava que o Brasil poderia ter uma posição nisso é bastante tópico e o que eu queria fechar opa eu queria fechar num último slide por favor tenha paciência para esse último slide que é esse daqui por que priorizar IA e não outras áreas que interessam a vocês primeiro por necessidade porque se você não é capaz de utilizar IA você vai ser dominado por aqueles que serão capazes de utilizar IA segundo pelo gosto do desafio porque dá para fazer coisas com IA que são absolutamente fantásticas as aplicações de IA serão totalmente transformadoras em todas as atividades humanas finalmente pelo prazer intelectual porque é uma área nova em que tem um monte de frutos baixos que estão à nossa disposição você querer fazer algo radicalmente novo e transformador em física eu acho que é muito mais desafiador do que fazer algo novo e transformador em IA boa parte dessas funcionalidades que estão à disposição de vocês agora elas não existiam 10 anos atrás e boa parte assim da parte mais inovadora mesmo ela não existia 5 anos atrás você tem agora ferramentas que aumentam muito a sua produtividade que permite você utilizar IA em áreas bem diferentes extremamente contra intuitivas veja eu realmente recomendo que vocês entrem nessa área e aqui eu deixo um QR Code com o link para o nosso grupo de estudo o grupo de estudo em Machine Learning Deep Learning de Brasília caso vocês queiram entrar e abrir para perguntas com a fase provocadora do Paul Davis dizendo que a inteligência biológica é apenas um fenômeno transitório uma fase efêmera na evolução da inteligência no universo então pessoal ainda tem alguém presente querendo fazer perguntas está todo mundo morrendo de fome querendo almoçar Eric muito obrigado pela sua apresentação eu vou antes de abrir aqui para a pergunta de todo mundo vou só fazer umas últimas palavras vou até te fazer uma pergunta já cara como é que você está vendo por exemplo até nessa questão de criar um ambiente de inteligência artificial criar grupos nesse sentido na inteligência artificial a gente muitas vezes precisa de equipamentos muito mais potentes precisa de placa de GPU e como é que você vê o setor público se adaptando para criar um ambiente de inteligência artificial que possa ser expandido por exemplo eu estou tendo esse problema agora na Anel também eu não sei se o Max já saiu aqui da conversa eu acho que ele já saiu mas é uma discussão muito relevante lá muitas pessoas vêm conversar comigo lá sobre isso de pô onde é que a gente vai colocar as placas como é que a gente vai dividir quantas a gente tem que comprar quão boas tem que ser porque até para explicar para o pessoal tem placas que variam desde algum 100 reais 500 reais até mil reais até placas que custam 200 mil que são as que o Facebook está usando até a parte que o Eric estava falando muito bem daquelas redes que eles vão aumentando as camadas você precisa de uma de um material físico muito potente placa muito potente para rodar tudo aquilo até pela quantidade de mais como é que você vê o setor público se adaptando para essa questão então Osmar eu entendo perfeitamente a sua preocupação dá uma percepção que a gente está meio fora da corrida simplesmente por não ter acesso a essa capacidade computacional eu acredito bastante nessa crença que eu peguei do Jeremy Howard que é o pesquisador principal e professor da Fast AI de que há muitos espaços para desenvolver coisas interessantes e transformadoras cujo gargalo não seja computacional em que você consegue usando recursos inclusive gratuitos em nuvem fazer coisas bem interessantes ou com recursos limitados comprar uma GPU decente e já fazer coisas bem interessantes obviamente a Google a Amazon e a Microsoft vão continuar tendo uma mega de uma vantagem em relação a você enquanto você testa um modelo pequenininho eles conseguem testar um milhão de modelos gigantes eles têm acesso a muito mais dados que você e tudo mais mas a crença do Jeremy que também grande parte é minha é que o principal gargalo ainda está na criatividade e não necessariamente na computação e no acesso a dados e logo se você consegue aprender as bases da técnica imaginar um monte de coisas interessantes você ainda consegue trazer uma contribuição ainda que você tenha uma desvantagem em termos computacionais e de dados e agora a minha relação enquanto servidor público está atuando no TCU é muito de frustração eu achava que a gente devia estar investindo maciçamente nisso nessa área como um elemento estratégico básico de desenvolvimento do país e de manter elementos de soberania e de viabilidade econômica no futuro próximo mas boa parte dos meus interlocutores decisores eles não percebem a premência a urgência do que é IA a visão deles é temos parte dessa população que ainda é analfabeta como é que a gente vai investir em IA quando temos elementos básicos como saneamento que ainda não estão resolvidos então muitos deles tem essa ideia de primeiro resolver a base para depois fazer o avançado e assim me parece totalmente claro inclusive com o exemplo chinês que se você quer estar na corrida você precisa pular etapas você não pode simplesmente resolver aquilo que tecnologicamente já não traz grande vantagem comparativa e acumular atraso naquilo que vai ser o fundamental diferenciador da vantagem comparativa nos próximos anos você vai garantir que nos próximos anos vamos estar em uma posição de total subserviência econômica e política em relação a quem vai estar realmente controlando a IA mas aos poucos as pessoas estão acordando e na minha visão os gestores públicos em geral eles não conseguem antecipar problemas mas eles conseguem ver a perspectiva de benefícios de curto prazo então se você mostra para ele tal órgão conseguiu resolver tal problema com investimento de tanto tempo com tal orçamento aí você consegue convencer esse gestor dizer beleza eu quero eu estou disposto a alocar um orçamento similar um tempo similar para gerar um resultado similar então eu acredito que vai ter algumas áreas de destaque que vão conseguir ser inovadoras e as outras vão querer replicar seus resultados e é dessa forma que vai haver esse aumento eu não acho que o principal gargal seja computacional quase todos os modelos que eu vi agora hoje rodando no serviço público eu conseguiria rodar uma versão ainda que um pouco limitada em termos de recorto de dados mas no meu próprio computador que tem uma 1080 uma placa decente não é trivialmente barata mas sim qualquer pesquisador que tenha acesso a qualquer tipo de linha de crédito financiamento conseguiria comprar uma 1080 e o que eu recomendo é que se você tiver recursos próprios compre uma placa gaste tempo e esforço você mesmo aprendendo que assim a perspectiva de retorno individual é incomparável cara assim até para complementar um pouco essa discussão que a gente está tendo um dos problemas que a gente está vivenciando por agora é que lá na ANEL a gente está fazendo um projeto de inteligência artificial de monitoramento de obras e com isso a gente pega várias imagens de satélite e aí o dataset foi começando a crescer 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 e por exemplo lá na ANEL a gente ainda não tem um espaço com placa de vídeo então eu uso a placa de vídeo aqui da minha casa para ficar brincando com essas coisas e chegou a placa de vídeo aqui é muito boa só que por exemplo eu entendo perfeitamente que às vezes é muito caro também para criar um ambiente assim sabe até num sentido assim doméstico digamos e assim é uma das preocupações eu estava até vendo um dia desse no LinkedIn eu estava vendo assim será que a IA vai ficar mais restrita por precisar cada vez mais assim nas grandes corporações de precisar de equipamentos melhores para você rodar uma coisa melhor é uma discussão também que a gente tem que eu fiquei pensando bastante sobre e especialmente aqui no Brasil acho que a gente fica muito refém de uma tecnologia estrangeira por exemplo a gente não tem uma nuvem nossa assim com tecnologia nossa que a gente pudesse fornecer até com preço mais barato para a nossa população e tal e é uma coisa que eu fiquei pensando muito nesses últimos tempos esse é um gargalo sem dúvida por mais brilhante que você seja vai ser difícil você fazer alguma coisa interessante usando uma calculadora mas usando uma placa de vídeo mediana que não custa assim tão caro já dá para fazer muita coisa e é possível também alugar computação em nuvem com GPUs e se você for um estudante um pesquisador você consegue recursos gratuitos você tem tanto a Amazon quanto a Google Cloud Engine quanto várias outras elas já oferecem créditos gratuitos de uma forma limitada mas aí você consegue meio que renovar o limitado criar um novo perfil e já não considere que o seu limitante seja computacional se você resolver o problema de ter acesso a dados interessantes um bom desafio você conhece a técnica e aquilo que realmente está te impedindo seja computação cara vamos conversar eu te mostro onde extrair computação de uma forma mais ou menos gratuita de algum lugar não vai ser cômodo não vai ser fácil mas você consegue tocar os seus projetos o que eu acho que a gente realmente precisa agora é focar em capacitação ter um maior número de pessoas com capacidade de produzir projetos que aí com esses maiores produtores de projetos você vai ter mais projetos realizados e bem sucedidos e são os projetos bem sucedidos que realmente convencem os demais eu acredito sim eu acredito que uma pessoa com um pouquinho de imaginação vê a minha descrição de exemplos e já imagina como é que ela usaria isso para as coisas que ela quer fazer mas para as pessoas mais limitadas em imaginação você tem que realmente mostrar o exemplo concreto que resolve um problema bem próximo do dela e aí você consegue a adesão dela obrigado por essa resposta aí pessoal queria deixar aberto também para quem quiser fazer alguma pergunta para o Eric lembrando que pode ser tanto pelo chat ou pelo próprio áudio né gente então bom enquanto o pessoal fica pensando aí na resposta eu vou falar de novo o que eu tinha falado mais cedo é que a palestra do Ronan foi transferida para hoje porque ele teve um problema para amanhã então a palestra do Ronan vai ser hoje 5 horas da tarde eu teria até uma pergunta para as pessoas que não pensam em trabalhar na inteligência artificial o que que passa na cabeça de vocês tentem tentem me dar uma intuição de o que que você vê em alguma outra área que lhe pareça mais atraente ou interessante que IA e o que que você acha que você vai conseguir fazer em outra área que não seja IA que seja defensável em relação a IA uma das coisas que me interessa que mais me atrai em IA é o fato de ser polivalente em que por exemplo eu não entendo nada de engenharia elétrica mas se eu tivesse que desenvolver um sistema específico de engenharia elétrica no qual tem um monte de dados eu tentaria usar um IA para extrair esse padrão dos meus dados e geraria um modelo preditivo sem conhecer nada da teoria da sua área veja um exemplo concreto disso teve uma equipe de cientistas de dados que ganhou uma competição de tradução acho que era do chinês para o inglês que estava sendo financiado pelo departamento de defesa americano na equipe ninguém falava chinês é isso que eu acho fantástico o conhecimento do chinês está dentro dos dados o que você precisa é o conhecimento de como usar a IA para extrair o conhecimento do chinês dos dados então essa mesma equipe ganhou uma competição de tradução para o chinês no dia seguinte ela pode ganhar uma competição de visão computacional com imagem de satélite e no dia seguinte talvez ganhar independência financeira com um modelo de previsão de ações na bolsa ou seja eu não estudaria hoje nem economia nem geografia nem o primeiro que eu falei seria nem letras eu estudaria IA e aplicaria nessas diversas outras áreas até complementando isso aí que você falou uma coisa muito legal do nosso grupo é que a gente consegue pegar vários projetos muito diferentes então por exemplo em uma hora a gente está estudando imagem de satélite vendo como é que funciona uma agricultura até porque é interessante ver o básico mesmo e na outra hora a gente está vendo como é que funciona sei lá pacientes em termos de medicina então assim é uma aplicação realmente muito muito grande é muito interessante mesmo essa polivalência e aí pessoal tem alguém aqui que se dispõe a contra-argumentar o Eric falando alguma coisa melhor do que IA no momento Eric uma coisa que quando você perguntou sobre assim por que que outras pessoas interessam além de IA acho que no meu caso é porque a gente eu acho que uma das coisas que eu acho que muita gente acha é que IA é muito difícil você tem que ter muita base além além que você vê nos cursos atuais da IA de computação para você realmente saber mexer com IA porque eu penso que assim nossa eu acho que às vezes as coisas que você falou eu penso assim gente acho que eu tenho que fazer um doutorado na IA para saber mexer com isso eu acho que a sua percepção inicial de que é muito difícil é verdade é muito difícil mesmo só que não precisa de um doutorado o que eu posso dizer é que é muito difícil mas tem uma série de trilhas que tornam abordável esse caminho inclusive para pessoas que nem fizeram a graduação ainda tem vários cursos que são voltados não tanto para uma compreensão mais teórica dos fundamentos matemáticos da IA que é o que em geral a academia sobretudo no Brasil se foca quase que exclusivamente mas que tenta trazer uma abordagem prática de resolução de problema usando IA e por exemplo o curso principal que nós usamos no grupo de estudo chamado da FastAI F-A-S-T ponto A-I ela tem todos os seus cursos extremamente práticos eles são voltados para programadores em geral é muito difícil fazer alguma coisa interessante sem saber o básico de programação mas você não precisa ser um ótimo programador se você tiver assim seis meses de estudo básico de programação Python e conhecer algumas APIs ser capaz de colar código e fazê-lo adaptar para você não necessariamente produção de algo original você consegue usar bibliotecas de funções já criadas e aí você adapta o código feito por outra pessoa que pode ser sim um cara com um doutorado mas você adapta o código dele para a sua finalidade específica e aí isso pode ser muito simples no curso da Fast.ai eles mostram às vezes pessoas que não tem nada a ver com programação que entendem o básico de como funciona o código trazido para a Fast.ai e eles modificam alguns parâmetros algumas bases de dados e transformam aquele código que era para classificação de sei lá de sentimentos em reviews em resenhas de filmes americanos você consegue retreinar isso para o português e fazer uma classificação de sei lá temas de teses jurídicas em documentos de processuais brasileiros não é trivial fazer isso mas você realmente não precisa nem uma graduação para fazer isso você precisa acompanhar alguns cursos bem práticos entender como é a lógica de funcionamento de código que é muito diferente de programar o programar em geral o grande desafio ao meu ver é você criar algo do zero mas o tipo de programação que a gente espera de um cientista de dados um desenvolvedor de machine learning em geral é a adaptação de códigos já existentes modificando alguns parâmetros modificando as bases de treinamento e só com isso você já consegue gerar resultados bem interessantes a minha recomendação dá uma olhada no curso básico lá da Fast.ai de machine learning deep learning é possível que você ache isso difícil demais aí você faz um passo atrás em que você faz uns tutoriais de python e de básico de programação mas coisas simples mesmo questões de dois meses no máximo que você estuda básicos de programação depois você tenta de novo esse curso de machine learning e deep learning da Fast.ai você vai apanhar muito vai ser difícil isso aqui eu não vou não vou te enganar eu convenci um monte de pessoas a tentarem e vários desde desistiram mas o que eu me orgulho é que vários dos caras que persistiram até o final conseguem gerar resultados fantásticos que é totalmente fora do que ele esperava ao começar o curso muito além do que ele esperava é isso que eu quero dar ou seja não é realmente algo para todo mundo você tem que ter um nível de persistência grande porque em geral qualquer coisa ligada à programação é uma sequência infinita de frustrações em que você tenta fazer alguma coisa que você olha isso aqui era para ser trivialmente simples para resolver isso em dois minutos e depois de dez horas continua não funcionando e aí você tentou várias abordagens você conversou com várias pessoas e a coisa não funciona aí você às vezes tem que desistir dessa abordagem para fazer uma abordagem totalmente diferente mas o que eu posso dizer é que com persistência e com aquele aprendizado contínuo todas as pessoas que tiveram essa persistência eu vi que elas chegaram a bons resultados o que pode ser que talvez a sua tolerância à frustração não seja tão grande eu tentei por exemplo trazer a minha esposa para machine learning não dá toda vez que alguma coisa dá errado você acha que você é chato demais não quero fazê-lo mas enfim se você já é da engenharia eu acho que você já tem uma alta tolerância à frustração porque eu imagino na engenharia também não são coisas fáceis vocês começam a fazer algo e é normal que comece não funcionando e em machine learning vai ser isso começa não funcionando não funcionando não funcionando até que de repente funciona e aí você tem o seu resultado não ok obrigada valeu Carlos pela pergunta mais alguém aí com alguma pergunta para o Eric Eric eu não sei se você tem acompanhado o chat mas alguém pediu que o Enzo tinha pedido se tinha como publicar os slides em algum lugar então vou até publicar no meu YouTube eu tenho gravações de palestras passadas e nessas gravações de palestras passadas eu também publico o slide a partir do Dropbox eu devo quando terminar essa gravação aqui eu devo publicá-la também no YouTube e aí vou publicar o link das transparências também para facilitar o reuso o que eu acredito em relação a IA é que é um jogo de apelado o esforço ser muito individual eu vejo como muito sendo um esporte de equipe em que se você consegue fazer alguma coisa interessante isso me ajuda a fazer algo interessante e logo esse grupo de estudo que vocês têm lá da I3 o grupo lá de machine learning que a gente faz em Brasília é claramente algo ganha-ganha em que todos os associados eles têm uma série de benefícios estarem contribuindo uns com os outros então a minha recomendação em geral é faça o máximo possível publicação das suas dúvidas publicação dos seus resultados dos seus desafios dos dados que você tem do código que faz alguma coisa semelhante e você vai ver que outras pessoas vão te ajudar vão fazer um passo além daquilo que você fez é por isso que eu acho que o grande desvantagem que nós temos no Brasil temos várias desvantagens tem esse programa que o Osmar falou de acesso à infraestrutura temos a meu ver uma grande desvantagem em educação básica boa parte da nossa população tem um nível em matemática baixíssimo que torna mais difícil entrar nessa área tem um déficit também universitário que a nossa população universitária é pequena e as nossas universidades as nossas universidades tendem a ter uma paixão irresistível por teoria e logo a subinvestir em aplicações práticas e a minha visão que machine learning é 90% engenharia e 10% teoria se a gente não domina a teoria mas domina bastante a prática a gente já consegue fazer um monte de aplicações interessantes mas domina bastante terreno